Salve, salve, galera! Boa noite! Boa segunda-feira a todos! Estão me ouvindo, belezinha? Tudo tranquilo? Som tá bom? Vídeo tá bom? Como é que tá? Todo mundo aí? Lá, o sonzinho começou. Todos bem-vindos. Tivemos um emocionado, antes de começar a live, que a gente já deu um Hadouken nele logo, porque tô de sem paciência pra essa galera chata que anda aparecendo aí, né? O povo acha que a gente é funcionário. Vou contar o episódio pra vocês. O Zé Bonitinho mandou uma dúvida no Discord, meio-dia e pouco. Eu tava almoçando, provavelmente outras pessoas estavam almoçando também, e aí não responderam ele na hora que ele queria, e ele ficou nervosinho xingando todo mundo. Não contente, veio xingar aqui na live também. Passar bens, meu querido. Começar aí primeiro. Anderson, Azul, do Fusca, Grande Vinci, Thiago Ribeiro, sejam bem-vindos. Aí, o Lourenço Marcos, Flávio Almeida, Ricardo Rodrigues, Yuri Felipe, sejam todos muito bem-vindos. Tamo junto. Grande Astério! Alguém minerando? Acho que tem muita gente minerando. Já vamos começar aquela enquete, né? Está minerando? Sim ou não? Vamos ver como é que tá aí a porcentagem da mineração, hein? Boa noite, Caju. Boa noite, galera de Portugal. Tamo junto. Fala, Ângelo. Grande Léo. Paulo Gonçalves. Boa noite de Portugal. Tamo junto. Iron, a bombada. Ela tá monstra. Márcio Neves. Agora me emocionado. Fui ligar aqui o computador. A webcam funcionava e não funcionava. Funcionava. Fui olhar aqui do lado do PC. Vírus empregado 2.0. Deve ter puxado o USB e soltou, né? E quem recebeu moeda da testnet? Galera gosta. Dá like, seus lazarentos. Caju, tem que colocar no site IronWizil sem modo eficiência. Meu querido Matheus, eu acredito pelos cálculos que eu fiz que a rentabilidade só de Iron, pelo que tá pagando, tá maior do que IronWizil. Se você pensar no consumo de IronWizil, você tem 100% do tempo minerando Iron. Quando você minera IronWizil, você vai minerar 95%, 96% do tempo Iron, 4%, 5% Zil. E o consumo de Zil é maior. O que você perde nesse 5% do tempo de Iron, o 5% de tempo de Zil não tá pagando, hein? Faz os cálculos. Galera, é cálculo. E Caju tem que colocar, não. Caju, você pode colocar. É sem a ser mais gente fina. Eu já tenho coisa demais pra revisar naquele site. E tá difícil. Tô fazendo os overclocks a 16,50 aqui. Vamos devagar. Boa noite, meu querido Wagner. Dynamics Play, Wagner Empreendedor, Hamster. Grande Malt, mano. Chegou bem. Vamos lá, Marreta. Só o modelo tá meio feio. Ah, eu tenho que ganhar muito dinheiro na mineração. Fazer uma prática. Vou ficar quieto. Rentabilidade de IronWizil só caindo. Olha, ele começou. Começou os memes. Chegou a 3070M da Fifty One Risk. Paca muito fria. Show. A minha 3070I deve chegar essa semana, hein? Tô torcendo. E a 4070 também. Então, tenho que agilizar essa 16,50 aqui logo, né? Fazer logo o OC dessa 16,50 pra... Ah, vamos lá. É isso aí. Drop esses emocionados. Bota pra quebrar. Grande casa. Juntamos juntos. Minha 53080, tô fazendo 840 e 400 de energia. Boa aí, ó. Bom demais. Está usando o Node do Ironfish? Sim. Pessoal, vamos ajudar todos aqui. Todos investem em dinheiro. A Iron, ela sobe. Geral ganha. Mineração o quê? No momento é Ironfish. Esses caras são sem noção, cajueira. Mas é. Tem que ir pro mesmo. Esse Leonardo é terrível. Boa noite, caju. Tamo junto. Quando puder, coloque no seu site a calculadora. Qual moeda e maior rentabilidade em ordem quando... Oh, não entendi muito bem, Diogo. Agora, se for de produtividade, já tem um menu no meu site chamado Valores e Recompensas, onde essa informação tá lá, beleza? Vai lá e, ó. O resto das minhas placas não batem com o site do Leonardo Cajú. Porque meu site é tudo errado. Eu nem sei que vocês perdem tempo olhando o meu site. Terrível. Já colocou a F8. Tá na rig minerando. Com seis GPUs. Teta. A Ju tem que colocar a link da live no meu WhatsApp. Hã? De nada. Tem 70i, já falei. Deve tá chegando. Isso aí, de direza, de direza. Iron está no manual ou já dá pra botar ela automático? As perguntas meio... Deixa eu beber aqui pra ver se eu entendo. Pera aí. Não entendi. Não entendi. Tá falando na carteira? Ainda é manual. R$6,50 Ninja. Essa é boa. Caju, média atual ou média 24 horas? Cara, atual. 24 horas nunca vai bater. Porque é o seguinte, imagina Iron. Que a dificuldade só vai subindo, 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 subindo. E o preço da moeda caiu. Se você pegar 24 horas atrás, você pega um pump da moeda de 37 dólares, 40 dólares. Você pega uma dificuldade metade do que tá agora. Vai mostrar que tá pagando muito mais. Eu só uso dificuldade atual. Estão gostando do novo formato de resposta no Discord? Tá interessante. Eu estou adorando a 40. Então, o Ricardo Twig mandou 15. Caju, você não é catar, mas vive no meu peito, Snow Dog. Boa! Valeu, Ricardo. Tamo junto. Acabou até executar aqui. Tem a galera que mandou, né? Os live pics aqui. Durante, teve a Luiz CFC, mandou 10zão. Parabéns, Caju. Nota 10. O Tom Cat mandou 50. Obrigado mesmo, Tom Cat. Um forte abraço do Leonardo. Valeu, Léo. Tamo junto. O Rodrigo Maçoni também mandou aí um live pics pra gente. Trintão. Tamo junto, Caju. Sou membro também. Obrigado por tudo. Valeu aí pelo reconhecimento. E o Walter Batista mandou pra gente também aí. R$24,00, renovação de 3 meses. Franks User. Aí, ele é monstro. Monstro, monstro, monstro. Além do Lunardi, que assinou. O Zezinho, que assinou o canal. Se a galera quiser colaborar com a gente. Live pics tá aí, beleza? A gente tá começando a montar uma rig com R$16,40,90. Mas pensa uma GPU complicada pra fonte. Esse modelo novo de conector complica muito na rig. Tô com medo de usar adaptador. Bom, R$40,90 geralmente é 3 ou 4 PCI Express. Apesar de que uma fonte de 850 watts, você tem que tocar no máximo duas R$40,90, né? Então, você tem que ter uma fonte mais forte. Uma fonte mais parruda. Ou então, usar uma fonte de servidor pra um breakout. Pra ter tanta tomada, né? Caju, meu amigo, dá pra usar Google Chrome no Hive? Eu uso o normal. Rapaz, é muita mensagem. Calma, R$470,00 eu tenho pra vender. Oi, rapaz. Galera querendo vender na live. Chilique. Vamos ver aqui. Galera tá falando. Peraí que o meu chat fez um... Foi lá para as cucui agora e eu tô perdido. Peraí que eu já tô encontrando Nemo. Peraí. Voltando aqui. Voltando aqui. E vamos que vamos. Aos porquinhos, nós vamos nos... Né? Ajeitando aqui. Rapaz, o meu chat deu uma bugada aqui. Aí, consegui. Brod e Dice estão sendo uns monstros na ajuda da galera do Discord. Todo mundo é. Caju viu que vai sair um novo filme aí? Eita. Não tô sabendo, não. Pau. Jack Miner. Salve, Caju. Boa noite. Fala, Caju. Valeu, por toda ajuda. Dual Mining de Ezio. Aqui não inicia nunca. Sempre pause. Ninho e Ezio no Team Head. Alguma dica? Cara, é só configurar com o primeiro... First, second point. Vai lindo. Tô pensando em comprar uma 40, 70 antes de você lançar o AC dela. Subir o preço delas. Tudo culpa do Caju. Márcio Neves mandou 15, não? Para o Rivotril. Obrigado por tudo. Valeu, Márcio. Tamo junto. Meu amigo Caju, trabalhar como assistente pessoal. Ou o Nilo Meier pra ajudar na gasolina. Valeu. Obrigado, Nilo. Tamo junto. Valeu mesmo. Meu amigo Caju, trabalhar como assistente pessoal pra ganhar. O que você ganha de comerciar afiliados não vale o trabalho. Só porque você ajuda... Não, é exatamente isso. As pessoas não entendem. As pessoas acham que a gente fica rico. E o que eu ganho, eu invisto tudo em placa de vídeo. Tudo. Todo o dinheiro que eu ganhei no ano passado praticamente virou o Franks Lab. Né? Mas... Procurando, né? Procurando o Memo é ótimo. Procurando o Memo é ótimo. A HeroMinds consegue minerar pra carteira direto da Coupon e H.I.O.? Consegue. Cara, nesse momento tá subindo um vídeo aí. Eu tô subindo um vídeo. Tá meio demoradinho aí, tá? Mas... Tá subindo um vídeo de dúvidas aí da Ironfish. De memorando. Como que minera a PX Change. Como deu um pau no meu computador aqui. Me atrasei. Infelizmente. Peço desculpas. Já era pra ter publicado esse vídeo mais cedo, tá? Mas eu queria ter publicado o vídeo mais cedo. Mas infelizmente aqui deu um frugodúncio de... 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 Webcam não funcionou. O microfone não funcionou. Na hora que eu fui gravar. Nossa. Tive que fazer um monte de coisa aqui. E isso atrasou um pouco aí a publicação do vídeo. Mas no meio... Deve estar finalizando o processamento aí. Eu já vou... Liberar o vídeo aí... No meio da live mesmo. Pra galera assistir depois. E vamos que vamos. Beleza? Tá aqui subindo lá pro... Do YouTube. E a BTG. O que que tem a BTG, meu rei? Ah, era um BTG que a jogou a corretora mineral direta pra wallet agora. Cara, a BTG foi deslistada da Binance. Eu até atualizei o vídeo da BTG. E coloquei HIO. Mas tem muitas exchanges. Tem um monte lá no miner status lá. No mining pool status tem um monte de exchange, tá? Grande Roger Santos chegando aqui agora. Tamo junto. O BTG tá bombando no teu site. Ela deu um pump ali, mas toma cuidado, galera. Já falei mais de 500 vezes isso e falo de novo. Cuidado com esses pumps de rentabilidade. Você tem que olhar. Tem que pesquisar pra ver se não é um erro de API. O site consulta uma API. Eu não tenho como validar se essa informação é verdadeira ou não. Entendeu? Outro dia o rapaz... Ô, Caju. Teu site tá mostrando o preço errado da Cheguex. Eu mostrei pro rapaz lá no Discord a API da Cheguex. Mostrando o valor errado. A API da Cheguex mostrando o valor errado. Então, não tem o que fazer. E outra coisa. Só tá vendo o BTG quem tá usando média de 24 horas. Só tá vendo o BTG quem tá usando média de 24 horas. Quem não tá usando média de 24 horas tá vendo o Aerofisch. Quem tá usando média atual tá vendo Aerofisch. Vocês são teimoso. Eu falo. Não usem média de 24 horas pra definir moeda. O que minerou ontem, minerou ontem. O que minera hoje é diferente. Beleza? Tá, Caju sei que é informação privada. Mas suas ligas ficam em casa ou alugou um local pra isso? Não é privado, não. É numa sala comercial dentro do meu prédio que tem segurança e tudo mais. Quando eu tava criando o Franks Lab, mostrei do lado da minha empresa. Tudo certinho. Qual o placa custo-benefício, melhor preço e rentabilidade? Cara, o melhor custo-benefício pra mim é a 30,70. Né? Se você for pegar agora de preço, tem aquelas do AliExpress que não tem garantia. Pode ser taxado, né? Mas é isso aí. Aqui, minerando no ar, não direto pra safe trade. Funcionando. Toma cuidado. Toma cuidado pra safe trade. Ela, se o depósito lá da safe trade estiver off, tá? Se o depósito da safe trade estiver off, você fica sem receber. Perde o depósito. Tomem cuidado minerando pra safe trade, tá? Bastante cuidado. Por favor. Estou avisando pra que vocês não percam aí o seu depósito, tá? Cuidado mesmo com a safe trade. Ah, tem que ficar bem... Bem ciente disso. E se voltar o pagamento, bau, bau. E... Roger Santos Teixeira, valeu aí pelo superchat, viu? Valeu mesmo. Tem que... Cara, tá... A empregada mexeu aqui. Tá subindo o mouse. Tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Mas fazer o quê, né? Não tem muito o que aguardar. Vamos lá. Perdidinho aqui. Tá meio ruim. Safe trade está balançando. Salve Fabrício Lopes. Estamos juntos. Acabando fora do assunto da live. Mas já teve entrega do Ali, que teve código de rastreio trocado. Aconteceu com a 70M, com o padrão Shelly. Nesse caso, cadastro mais novo nos correios? Sim. Quando troca, às vezes acontece isso. Chega no Brasil e o código mostra. Beleza? Como que faz para a carteira nova ficar online? Estava minerando e agora só aparece conectada. Cara, tem que ver no Discord dele se vai sair outra atualização. Porque essa carteira atual, se for a 0.3.0, ficou online e a galera transferiu e depois pau de novo. Mestre Caju tem que fazer um vídeo explicando como se coloca parâmetros de eficiência para Iron ou Alephium para quatro placas de uma rig. Tipo, um seria 10, 20, tipo 40. Não fiz ideia do que você perguntou. Vídeo de overclock de eficiência tem uns 10 que eu já fiz. Até porque eu fui o único que fiz vídeo de overclock de eficiência. Mas faz para você ir lá no Discord, passar suas placas e tirar sua dúvida. Porque o overclock de eficiência é só você botar os parâmetros e separar. Dependendo do minerador, o Lawminer usa um parâmetro, o Hegelminer usa outro, o Bezeminer usa outro. Cada um utiliza um parâmetro. Um separa por espaço, o outro separa por vírgula, um está entre coches. Então depende do minerador. Marco Antônio, valeu pelo trabalho, Caju. Tamo junto, Marcão. Valeu mesmo aí pelo apoio. Tamo junto. Eu acho a 3060 Ti o valor para o MHz é melhor e esquenta menos. 3060 Ti, desculpa, não é melhor que a 3070. 3070 faz mais MHz e gasta menos e esquenta menos que a 3060 Ti. A 3060 Ti, para você ver um core base comparado, é sempre 300 MHz mais alto do que a 3070. Então ela sempre consome ali uns 5 watts, 10 watts a mais, dependendo. Boa noite, Caju. Estou mineirando o Ironfish e o Hegelminer direto para o Safe Trade, mas estou de olho neles. É isso aí, fica de olho para não perder. Qual está sendo o melhor para enviar os Ironfish? Estou mineirando direto para o Safe Trade, mas Vick comentou para tomar cuidado. Tomar cuidado. O Madness fez um vídeo que conseguiu transferir lá, né? Então eu só estou falando para tomar cuidado, porque Safe Trade não é safe nessas coisas, não. Caju, no site da aba de Overclock, você tem como colocar o custo de energia em dólar também? Cara, essas coisas de ficar repetindo ferramentas em tudo quanto é lugar, galera, só me atrapalha. Ai, Caju, coloca produtividade na rentabilidade. Ai, Caju, quando eu tenho que mexer no sistema, eu tenho que refazer em 15 locais diferentes. Então você quer ver rentabilidade? Rentabilidade. Quer calculadora? Calculadora. Você quer ver o custo de energia na placa? Vai lá na rentabilidade, seleciona a placa, ele vai ter o custo por moeda e tudo mais. Botar outras moedas ali é bem complicado. Bem complicado. É mais fácil, ao invés de você botar um real, coloca o valor em dólar. Por exemplo, quanto você está pagando? Ah, eu estou pagando ali 3 centavos de dólar. Muda um real para 3 centavos de dólar, ele vai simular o valor. Né? Ou então apago 30 centavos de dólar. Isso em real dá quanto? Dá 1,50. Muda lá para 1,50. Coloca o valor como se fosse. Né? Eu tenho uma 2080 Super na Iron, está só 36 watts de tomada. A Iron consome pouquíssimo. Pouquíssimo. Hero Miners paga uma vez ao dia, em um horário específico, o pagamento é por conta do saldo mínimo. Ela paga toda hora, vários pagamentos por dia. Como que faz para a carteira da Nova ficar online, tá? Minerando, já respondi, valeu. Tá, Ju, boa noite. Acha que a Iron Fist vai subir o preço, minera e vende ou roda? Eu minero e vendo, tá? Agora, que ela vai subir o preço, vai depender de como a galera vai entrar com ela na hora que ela for listada ali na Gate.io e na Coopoin. São as duas maiores. A movimentação dela está alta, o preço está se mantendo até legal, mas tem que esperar mesmo exchanges grandes para a gente saber para onde vai essa moeda, né? A gente tem que aguardar um pouquinho. Ah, coloquei o AMD. 26 ano vai minerar Iron Fist como coloca os parâmetros de eficiência no minerador da placa da NVIDIA. Ajuda aí, por favor. Depende que minerador você está usando, galera. Vocês têm que ser mais específicos. Por exemplo, eu mineraria a NVIDIA com o High Regal Miner e a AMD com o Team Red Miner. Não usaria um minerador para as duas. E aí, colocaria os overclocks pertinentes à NVIDIA no Regal Miner. Simples. Uma curiosidade. Como você faz gerenciamento das carteiras e corretoras? Concentra todas as criptas em uma só exchange ou diversifica? Não. Assim, eu priorizo duas exchanges, três exchanges hoje. Três exchanges hoje. Trade Ogre, CoinEx e Binance. As três que eu priorizo. As moedas que não tem nenhuma dessas três, aí eu vou para outras, né? Aí eu vou para outras. Fazer um negócio aqui. Pronto. Vamos baixar aqui. Boa noite. Fala, meu querido. Caju, sabe quando o Coin vai abrir negociação com o Iron Fishing? Cara, eles disseram que esperariam chegar em uma rentabilidade ideal. É isso que eles falam. Liquidez ideal. Exatamente isso. Liquidez ideal. E liquidez ideal? Cara, qual é a liquidez ideal? Qual é a liquidez ideal? Ninguém sabe. Não tem como descobrir, né? Para mim, já deveria ter estado. Porque a galera está depositando dinheiro lá faz tempo, né? Para mim, já deveria ter liberado. Mas a galera não liberou negociação ainda. Eu fico com o pé atrás quando tem essas tchaca-tchaca-na-butchaca deles aí, que não libera a negociação logo. Só que é aquele negócio, né? Ninguém manda no que eles fazem, né? A gente tem que aguardar e ver. Essa liquidez ideal deles, eu não faço ideia de qual seja essa liquidez ideal, entendeu? Quanto que é uma liquidez ideal? O que é uma liquidez ideal para eles? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Né? Mas eu acredito que a qualquer momento eles listam. A gente teve que minerar para safe trade porque a carteira não funciona aqui. Até máquina virtual eu tentei. Eita, Roger. Caramba. Fala, Ruzi! Tamo junto. A empregada molhou o teu mouse. Cara, tá esquisito. Eu não duvido que ela passou produto. Boa. Boa, Ney. Não duvido que ela foi tentar limpar ali o scroll e passou algum produto e está zoado, cara. Porque do nada o scroll lock vai lá para cima, velho. Eu vou te falar, viu? Terrível. Caju, não está aparecendo algumas ofertas da GPU da Kaboom no teu site. Pode usar por aí no 4500. Ontem estava, hoje não. Estou mexendo no bot para listar 1650 a 7900-7900-XT. E por isso que não está aparecendo. Fábio, por esse motivo. Então, provavelmente, já... Assim que terminar esse ajuste aí, vai voltar a aparecer tudo certinho ali para a galera. Beleza? Caju, meus overclock estão conforme o seu site, porém o hash não chega nem perto. O que pode ser? Pode ser qualquer coisa. Pode ser driver. Pode ser versão do minerador. Pode ser overclock mal aplicado. Pode ser qualquer coisa, Rodrigo. Lembrando que a minha placa é diferente da sua, tá? Sua placa pode fazer 10, a minha pode fazer 8, minha placa pode fazer 15, se eu for fazer 7. Não existe regra, tá? Ali é um parâmetro. Caju, como está a rentabilidade da velha guarda? Nesse momento, vamos ver aqui a velha guarda. Vamos ver a velha guarda aqui. Rentabilidade da velha guarda. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui. Vou compartilhar a tela. Nesse momento, a velha guarda, 10,60, 10,70, 10,70 TI, está fazendo ali 6,65 por dia, 199 reais por mês, minerando iron com eficiência, tá? Na velha guarda, iron com eficiência está melhor do que iron, tá? Boa. Fiz uns testes aqui usando o modo eficiente e o modo normal na iron, seguindo o overclock no seu site. Deu 28,39% de diferença aqui no ASH-8. Pode ser que está testando um minerador diferente do que eu testei, né? Um pequeno satoshi para essa baita... Valeu, deixa eu ler de novo. Que pulou, Malte. Deixa eu botar de novo na tela aí, porque bem na hora que eu fui ler. Essa baita contribuição para os mineradores. Malte, chega, Malte. Chega. Salve, salve, Caju. Fala, Renato. Tamo junto. Caju, manda mais memes. Ô, Bed, minha C90HX não chegou. Faltam 28 dias para finalizar a entrega. Eita, caraca, ô, Bed. Que complicado. Mais memes na live? Não, chega. Já fiz careta demais naquela live lá. Está dando minerar ironfish para hot pitch? Eu vi o pessoal falando que não estava conseguindo, tá? Tentaram com ponto, tentaram com mais e não estava conseguindo. Alguma previsão de listagem na Gate? Já falei. Depende só deles. 5OS está cobrando para quem tem mais de duas rigs? Ah, sim. Marreta mandou aí, ó. 5 euros? Brigadaço. Valeu, tamo junto. Já testaram ela, rodaram uma zil das horas pensando a longo prazo. Já testei o dual, mas dependendo, quando a moeda passa ali dos 80 reais, 85 reais, deixa de ser viável minerar zil com ela. Porque o tempo que você perde minerando zil e produz zil, não paga o que você mineraria a moeda, entendeu? Então tem que fazer esse cálculo sempre. Só escrevi Caju no YouTube e achei sua live. Opa! Isso aí, Ângelo. Paulo mandou cincão também. 5 euros, valeu. Brigadaço. Tiago, boa noite, Caju! Boa noite, Tiago! Caju, o que você acha? Tem 60 GDR. Caju, continua o excelente trabalho. Grande abraço, Portugal. Valeu, Marreta. Um abraço a todos os portugueses. Qual era a treta da F8? Cara, a treta da F8. A treta da F8 é que essa minha F8 não buta UEFAI. Só Legacy. Tiago Mayer mandou 25. Cadê o like do Caju? Isso aí, manda like. Não buta UEFAI. A minha não buta UEFAI. Aí eu fui, cara, desliguei. Liguei aquela hora pra minha esposa, né? Pra ver se ela queria que eu buscasse ela ou ela ia ficar lá na casa do pai dela. Ela falou, não, pode terminar seu negócio aí. Eu fico com meu pai aqui na casa dele. Fui embora. Fiquei até quase 5 horas da manhã aqui. Ela dormiu lá, depois eu busquei ela. Eu entrei na internet e fui procurando. E eu achei um vídeo de um gringo. Parecia russo. Alguma coisinha polonês, meio estranho. Que ele mostrava duas F8. Cara, o código das placas ali era praticamente a mesma coisa. E uma F8 botava e tirava o SSD, botava na outra. Ela não botava. E ele falava, tem alguma coisa que não é só BIOS nessas F8. Aí como é que ele fez? Ele pegou uma BIOS, dessa que botava, baixou, colocou na outra. Não foi. Tem alguma coisa a mais. Ele pegou um BIOS Editor, modificou tudo no BIOS Editor e subiu a BIOS pra placa. Então o que a gente tem que fazer? Eu mudei o boot pra Wi-Fi automático, vídeo pra Wi-Fi, ativei 4G above, ativei tudo. E deixei o boot no pendrive. Beleza? Beleza. Salvei a BIOS e coloquei na placa. Quando eu ligo ela, ela não dá vídeo. Ela pipa, vai embora. Demora uns dois minutos, aparece a tela do HiveOS já carregada. Então eu não consigo entrar na BIOS mais. Se eu quiser entrar na BIOS, eu tenho que resetar ali a BIOS. Ele mostrou um negocinho lá e dá um curto lá e botar o pendrive. Cara, caramba, essa placa minha se eu tiver que voltar a BIOS original, eu tô lascado. Tenho que ver o passo a passo dele lá. Mas a placa é boa. Tá ali na minha Franks Test, na minha Franks 04, minerando com a 6GPU e minerando o Dero nesse momento. Vou até compartilhar aqui pra você ver, ó. Apresentar. Janela. Aqui, ó. Franks Zig 04, ó. Tá aqui ela, ó. X99 F8 com os Ion 2680, né? Deixei menos threads, deixei só 24 threads da 28, porque com 28 threads, esse 58 GHz reportado caía pra 46, em média. Com 26 threads, subia pra 52. Com 24 threads, ele reporta certinho. E cai menos, a cada duas threads que eu tiro, eu perco 200 KHz. Então, é, 200 MHz, é, 200 hashes, na verdade, né? Porque é 9157 hashes. Então, eu fiz as contas que é melhor eu perder 400 hashes aqui do que perder 12 GHz. Vale mais 12 GHz do que os 400 hashes. Se valesse menos, eu deixava reportando menos e minerando mais. Então, galera, tudo na mineração é matemática. Tudo é matemática. Hotbit é confiável pra negociar? Cara, a safe trade eu só negociei EVR. Ontem mandei minhas Ion pra lá. Chegou lá, botei pra vender, mandei pra Binance via rede BSC, pagando 10 centavos o SDT. Lindo. Foi lindo. Tranquilão. Rádio Fofoca disse que é 1 milhão de Ion depositados. Eita, caraca, 1 milhão de Ion? Aí é Ion, hein? Simon na gringa. Valeu aí. Obrigado, Simon, pelos 1 dólar e 99. Ion fish, seu lindo. Salve, salve, mestre. Olha quem apareceu. Mas onde estão os parâmetros de eficiência para o Hegel ou Tim Redminer? Tim Redminer não tem parâmetros de eficiência. Tim Redminer, você põe a memória como 1 somente e ele baixa o clock da memória. Hegel tá no meu site, lá na parte de overclock. Você vai em Iron, traço E, tem todos os parâmetros lá. Não tenho dúvida. No caso da baixa rentabilidade, a dificuldade de minerar também é menor, certo? Talvez seria uma boa estratégia minerar e guardar e não vender. Porém, o gasto energético tá alto. Então, nem sempre a baixa rentabilidade diminui a dificuldade. Se a baixa rentabilidade e nenhuma outra moeda passa ela, a galera continua investindo nessa. Só vai diminuir a dificuldade aqui se essa moeda aqui passar ela e a galera migrar. Vou pra cá, senão já, já, continua. Coloca o mouse pra secar na velha guarda, vai secar rapidinho. Seria top termos a Iron se mantendo por uns dois meses. Cara, se ela se manter por uma semana. Eu mostrei ontem pra galera. 30 horas de mineração me rendeu 159 dólares. Foi 800 reais em 30 horas. Se vocês imaginarem que no mês passado eu fiz 4 mil reais, no mês inteiro, em menos de um dia e meio eu ganhei 800 reais. Imagina isso ao longo do mês. Ia dar 10 mil reais. Noite Caju, todo mundo minerando o Iron. Deve tá. Deve tá. Deixa eu falar nisso. Ah, processando ainda o meu vídeo. Caraca, falta 39 minutos pra liberar o vídeo. Que que é isso, pai? Aí é complicado. Ajunto alguns meses pesquisando sobre mineração. Não vale a pena minerar sem RIC? Só com PC de casa? Black screen? Depende. Você tem que ver quanto que você paga de energia. Colocar o seu hardware ali e ver quanto ele vai produzir. Se você pagar a sua energia e ganhar um din dinzinho podendo aí guardar a moeda, vale a pena. É tudo cálculo. Eu sempre falo. Mineração é cálculo, não é achismo. Quando eu falo, galera, não vale a pena. Vocês já perceberam que eu mostro, né? Eu chego e falo, ó, não vale a pena por causa disso. Vale a pena por causa disso. Entendeu? Então é aí que tá a questão. Caju, você abre sua carteira de novo e está tudo ok? A minha não conecta. A Electron 0.3 também tá off. Não voltou. E eu, desde que a Electron 1 caiu, eu só minerei novo pra Cheguex. Não minerei pra nada. Grande abraço de Portugal. Boa noite a todos. Dedão no like. Valeu. Israel, tamo junto. Boa noite. Isso aí. São valores aproximados. Acertei os overblocks das minhas placas. Quando parei pra estudar, infeliz meus próprios testes. Isso é muito interessante. Não é só copiar. Você tem que entender o que você tá fazendo. Aí é bem legal. Tenho três rigs desde o Merge. O Rive S não me cobra nada. Será que depende do poder da rig? Não depende. Eu já tive... Eu tenho minhas front-stest que tem três placas em cada uma e ele cobra. Tem gente que não cobrou. Tem gente que cobra. Tem gente que cobra só metade. Cara, é meio bagunçado o negócio ali, né? Tá, Ju? CPU Mining. Tenho três Ryzen, três 900X, vinte e quatro cores. Vinte e quatro threads, né? Qual recomenda? Dero? Dero tem smart-notes pra acumular como Raptorium. Cara, eu... Eu, minerando hoje, CPU Mining, só minero Dero. É a moeda pra mim que tem mais... É mais promissora, tá? A Raptorium já teve o boom dela lá atrás. Pode ser que volte, né? Tanto o Dero quanto o Raptorium vai ser uma aposta. Mas o Dero tá mais rentável, tá? Ainda mais com os Ryzen que são monstros na mineração de CPU. Hoje, a Intel tem que remar muito pra alcançar aí a AMD. Ficaram lá naqueles single thread, quatro threads, seis threads, quatro threads, quatro threads, com muito tempo, e a Ryzen fazendo Ryzen 5600 com 12 threads há cinco anos atrás. Caju, eu não pago luz. Compensa minerar com ASIC? Depende de quanto você vai pagar na ASIC, né? Se você ver o azul mesmo falando, cara, ASIC só nova. Se você não quiser passar a raiva, que tem muita ASIC chegando bugada do AliExpress e não tem conversa. Victor Neto, cheguei agora. Fala com o meu querido. Boa noite. Tamo junto. PTG com rentabilidade lá no alto. Não tá no alto. Aparece esse navegador aí. Aparece esse navegador aí. No meu RiveOS não mostra o hash rate correto. Fica tudo 10 mil. Mas quando eu entro no Sheldon Miner, tá certinho. Se você prestar atenção lá em cima, onde tem a placa 1, 2, 3, 4, o hash rate correto. O negócio é que o RiveOS não previa nenhuma placa de vídeo fazendo mais de 10 giga hashes. Então fica aparecendo ali os 10 mil de 10 giga hashes. Só que tá reportando certo. E lá em cima você vê. Você tem quatro placas, tá lá 50, né? 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Se você olhar lá em cima, vai ter mais de 50 giga hashes. Vai estar 65, 70, 80, depende, né? Então só o front-end ali que tá errado, tá? Mas provavelmente vai sair uma atualização pro RiveOS nessa questão. Fala, Caju, você está com todas as suas placas em Iron? Só uma rig. Eu tô fazendo um teste aqui em outra moeda pra testar. Já tô colocando no site, mas tudo no Iron. Já respondido agora você. Luiz Felipe Tivanello. Salve, salve, Caju. Fala, Luiz Felipe. Já falei pra não usar rentabilidade de 24 horas. Tem erro nenhum no site. API que retorna errado. Rentabilidade atual. Tô com o site aberto, tem nada de errado. Rentabilidade média atual. Média de 24 horas não serve pra nada. Só pra ver valor errado. Já falei isso desde que eu criei o site. É, pô, teimoso. 3080 tá pagando quanto? Depende da moeda, depende do hash rate que ela fizer, depende do seu custo energético. www.gilenocaju.com.br Clica lá em calculadora, seleciona 3080 e ele vai te mostrar, meu amigo. Rola uma enquete? Ó, tô ali com uma enquete nesse momento. Já tamo aí com 39 minutos de live. Na hora que chegar a 50 minutos de live, eu encerro a enquete. No momento, 78% minerando, 22% não. Eu encerro essa enquete e a gente começa minerando o quê? Beleza? Aí eu coloco as mais. Confia, matemática na mineração pra quê? Exatamente. Caju, o valor da mineração de teste da Iron foi perdido? Sim. Aquilo lá é testnet. O que pode acontecer é na hora que der o airdrop e das pools, você ganhar alguma coisa em função desses 11 Iron que você minerou. Mas ela não tem valor nenhum. A moeda, no momento que você mira pra mainnet, sua carteira é zerada. Enfim, deram o que dizer. Ah, Zion, mostrei aí. Tá minerando. Chuchu, beleza. A safe trade tá bugada. Nem o saldo consigo ver, galera. Exchanges pequenas sofrem com isso. Você vê a Cheguex teve problema naquele pump da Novo. A gente já viu o Trade Ogre com problema no pump de Dinex. A gente já viu o Safe Trade agora com problema no pump aí da Iron. Porque são exchanges pequenas. Elas não têm processador, servidor, estrutura pra esse volume. Você vê as carteiras ficando offline, etc. Por isso que a gente espera que quando for pra Gate.io, quando for pra uma KuCoin, a moeda valorize por questões de exchanges, né? Por questões de, como eu posso dizer, segurança, por questões de estrutura, né? Então, essa é a questão. A gente tem que esperar em exchanges maiores. Caju, sou aqui do Paraguai. Se fosse hoje pra pegar placa série 30 ou 40, pegaria 40, 30 e 70, conforme comentou? Cara, 30 e 70 ainda pra mim, eu quero testar 40 e 70. Porque 40 e 80 ela produz muito. Só que ela custa muito mais caro que uma 30 e 70. 30 e 70 você ainda consegue pegar umas usadas legais, entendeu? Então, a 30 e 70 pra mim ainda é a queridinha. Agora, as mais eficientes hoje são a série 40. Boa noite. Adoro seu canal com rig de mineração 660 com fonte junto com o consumo de energia. Canal Music, acessa o meu site. Vai lá na aba de calculadora. Aí você vai selecionar 30 e 60, seleciona, coloca 6. Ele já mostra pra você um consumo aproximado de um sistema. Ele vai te dar o que cada moeda consome e produz. Porque isso é relativo. Você bota seu custo de energia também. Saiu no Hive West uma atualização do BZ Miner. Testou o Caju, o Hegel Miner está show no Overclock de eficiência. Não testei o novo BZ, já atualizei. Hoje, depois da live, eu sempre faço isso. Pego duas rigs que eu tenho de parâmetro aqui. Três rigs, né? Uma de não LHR, uma de LHR, uma de série 20. Coloco e vejo o Hash Rate. Não bateu, segue o barco. Bateu, eu faço a atualização. A Jú, ainda não consegui entender onde eu devo colocar aqueles parâmetros para minerar Iron e minerador Regal Miner, com a placa ZenVid. Será que consegue mostrar rapidinho? Vou pegar uma rig minha aqui, vou compartilhar e vou te mostrar. Beleza? Vamos lá. Compartilhar a tela. Vou colocar lá a minha Front 04. Tá aí na tela. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Beleza? Vou tirar. Venho aqui. Então, tá aqui minerando. Beleza? Beleza. Tô minerando o Iron total. Aí, eu edito aqui. Venho aqui no Regal Miner Setup Miner Config. Eu vou colocar aqui os parâmetros, tá? Eu vou abrir o meu site, vou lá em Overplocks, tá? E vou pegar os Overplocks de eficiência. Então, venho aqui na moeda, no filtro, viu? Iron e... Beleza? Beleza. Vamos pegar ali. Eu tenho 3060 Ti, 3060. Tá aqui. Vamos achar aqui, ó. 3060 NHR. Olha lá, ó. É esses três parâmetros, não é? Do Regal Miner. Vou copiar. Ctrl C. Vou vir aqui. Ctrl V. Coloquei. Beleza. Se você perceber, eu tenho 3060, 3060 Ti, 3060 Ti, 3060 Ti. 3070 Ti, 3080 e 12 gigas. São seis placas. O que eu faço agora? Opa, 3060 Ti. Beleza. É 1425, 250, 810. É igual, ó. 1425, 250, 810. E a 3070 Ti? É igual? Também é igual. 1425, 250, 810. E a 3080, 12 gigas? Também é igual? É igual. 1425, 250, 810. Se todas as placas são iguais, eu vou colocar uma vez só o parâmetro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma 3060 e uma 2060, o que eu teria que fazer? Venho aqui, opa, venho aqui na 2060, 2080, que seja, né? É 2070. Ó, é 1395, 215, 810. Então, eu teria que fazer isso aqui, ó. Vírgula, 1395, 250, vírgula, 215. O 810, como é o mesmo para todas, eu não preciso colocar de novo. Então, eu coloco de cada placa, separando por vírgula, o valor, tá? Quando for o mesmo valor, né? Se todas as placas forem iguais, eu não preciso. Ah, eu tenho agora uma de 60i. 250, 1425. Continua 810. Putz, eu tenho uma série 40 nessa rig aqui. Quanto que é a série 40? Vamos lá embaixo. Série 40, aqui, ó, 1845, 275, 810. Então, opa, uma série 40, 1875, 275 e 810. Pronto, aplico, ele vai aplicar esses overclock na minha placa de vídeo. Show? Feliz? Entendeu? Poxa, Caju, que trampa a solução da F8. Tá sendo rentável minerar com esse nadero. Cara, lá na rig, eu ainda não medi agora nessa rig, tá? Deixei minerando. Isso eu fiz de sábado pra domingo, né? Ontem eu não vim aqui. Ontem foi aniversário da minha mãe. Nem gravei o resumo da semana, né? Ontem à noite a gente foi comemorar. Na verdade, o aniversário da minha mãe é hoje, né? Dona Cida. Beijão. Já dei parabéns pra ela, mas a gente comemorou o aniversário dela ontem. E aí eu não vim aqui. O que acontece? Tenho que medir agora lá. O teste que eu tinha feito aquele dia aqui, só minerar com a placa mãe e o processador não. Diluindo isso na rig, talvez vai dar bom. Mas vamos testar. Falou, Tia de Caju. Fala, meu querido. Mas, Caju, nunca me canso disso. Esse é terrível. Ó, o Ryzen, melhor custo-benefício. Aí, Nilo, eu não... Isso é complicado, né? Porque é opinião. Eu acho o Ryzen 9 absurdo. Você pagar 2 mil no processador pra minerar Raptorium, Bero, eu acho loucura. Até porque você precisa de uma puta placa mãe pra dar conta, uma fonte, gasta energia pra caramba, um cooler fodástico. Se você viu o vídeo do Berna, ele comprou um cooler bom de R$290,00, não teve que trocar as fãs, botando a casa Viper pra conseguir refrigerar. Então, ele gastou o cooler de R$290,00, virou R$490,00. Cada fã daquela é 100 pila. Então, se você gastar, igual o Dany Toys, um Dual Zion pra minerar só, gastando 400 rocks, não paga energia. Se você gastar R$0,40 de energia, não paga energia. Se não paga energia, quanto mais o kit? Vai pagar R$3.400 num kit pra não pagar nem a energia, quanto mais o kit? Eu não entendo isso. Agora, você pegar, eu tenho aqui, por exemplo, 5 rigs com AMD, com Ryzen 3 2000G, que não minera nada, não presta, com o Atron 3000G, com o Atron 200GE. Eu tiro esse Atron 200GE e compro um Ryzen 5600, um Ryzen 7, um Ryzen 5700, um Ryzen 7 2600, que tem TDP de 65 watts, baixo, coloco, o processador custa R$180,00, R$200,00, R$250,00. Eu já tenho a rig minerando, eu gasto R$250,00. O processador se paga em 4 meses. Eu já tenho a rig. Então, eu estou comprando só um acessório, só esse processador. Agora, imagina eu comprar um kit todo, placa-mãe, fonte, memória, processador, cooler, upgrade de cooler, um SSD para minerar, só uma moeda que não paga nem energia. Então, eu não... Para mim, custo-benefício é, tem que pagar a energia, tem que pagar aí o investimento. E aí, você tem que ver quanto você vai ganhar. Porque se você deixar na poupança ganhar 0,5%, pô, 0,5%, esse processador seu tem que pagar a energia, te dá pelo menos mais de 0,5%, senão não vale a pena. Tá? Então, assim, é opinião. Não quer dizer que eu esteja certo, ou que o Berne esteja certo, ou que o Denis esteja certo, ou que eles estão certos e eu errado, ou que eu certo e eles errados. É a minha opinião. Só que eu sempre digo para vocês, eu envaso minhas opiniões e cálculo. Se eles mostrarem, ó, tá pagando muito, num pump, pode pagar, bem, vai pagar, mas regularmente não vale a pena. Regularmente nunca valeu a pena. Nunca. Mas cada um faz o que acha melhor. Entendeu? A Ju Hotbit está negociando o Iron. Desde ontem, Hotbit está vendendo o Iron. Grande Madness! Estou atrasado no chat, hein? Vou dar uma pulada aí. AMD Team Headmine, é isso aí? Bootstrap! Fala, meu querido! Seja bem-vindo à live! Tamo junto! Olha aí, meu amigo Danilo, obrigado pela força. O que é isso? Tamo junto! Vamos lá, vamos lá. Caju, tenho duas rigs com socket AM2 e o único driver da NVIDIA que aceita é o 490-6103 por causa do CUDA 11.2. Por que isso? Desconheço, tá, Luizio? Eu tenho o Phenom 2 com o HiveOS mais atualizado. Eu tenho o Phenom 2, que é a AM2, a AM+, né? É isso aí. Estranho isso aí, hein? Estranho isso aí. Muito estranho. Grande Dizas! Meu salvador de live e tudo mais. Carteira da Novo! Tá off! Recomendo você entrar no Discord da moeda pra ver o que tá acontecendo e pegar mais informações lá. Sem nenhuma novidade no momento. A carteira 0.3.0 também tá off. Gostando de várias lives, hein, Caju? Bora manter assim. Aí acaba com sua vida amiga. Acaba com o meu casamento. Isso sim, sai fora. Quer minerar novo? Minera pra Chegex. É isso aí. Larga a mão dessa carteira, Electron, que ela só fica off, tá? Comprei o Ryzen 9 3900 no Áreo por 750, cooler decente 350, faz média de 12 kHz, consome 100 watts. O Jack não consome só 100 watts. Se você estiver minerando só com ele numa placa-mãe, com o cooler, não consome só 100 watts. Pode botar o medidor na tomada. Me desculpa. Todo processador tem um TDP. Só que quando ele chega no TDP, a placa-mãe consome mais energia porque ela tem que alimentar isso. Os MOSFETs quentes, os controladores, o VRM, os Papai Noel que saem pra esquerda, saem pra direita. Rapaz, é tudo. A fonte gasta energia, o SSD gasta energia, um pendrive gasta energia, a memória gasta energia, o RGB gasta energia. Não é só 100 watts. Bota na tomada um wattímetro pra você ver e bota pra minerar full. Vai gastar mais. Agora, se você falar pra mim que junto consome minerando, tudo bem. Eu tenho o Ryzen 7 5900X. Presta atenção. O Ryzen 7 5900X. Minerando sozinho, 189 watts. Uma placa-mãe que não tava nem com esse water cooler. Tava com um coolerzinho com uma fan só, vocês lembram? 190 watts. Minerando junto com a placa de vídeo. Só ela, só a placa de vídeo. Dá ali os 100 watts. Então eu faço a divisão, né? Com a placa de vídeo e a diferença. Mede direito isso aí. Ryzen 9 é punk. Mas aí você tem que ver, ó. Você gastou 750 do processador, mais 350 de um cooler decente. Tá fazendo 12 kHz e consumindo 100 watts. Quanto você paga de energia e quanto tá sobrando pra pagar esse investimento? E outra. O Ryzen 9 3900, você tem que usar uma X570 pra cima. Ou uma B450 ROG Strix fodástica. Tá, senão vai derreter a placa-mãe. Tinha colocado o Dero em um Ryzen 7 2700, mas não consegui diminuir a eficiência. Ele força pra render o máximo possível e começa a esquentar. Na verdade, você pode diminuir o número de threads dele no parâmetro do Astro Miner, né? Menos M o número de threads. Aí você vai botando de duas threads a menos, que ele vai desativando um núcleo. E vai diminuir na temperatura e vai diminuir no processamento. Ou um cooler foda. Cara, não adianta. Ryzen 7 pra cima é dedo no fiofó e gritaria. O que acha da VIN80 Super? Eu acho uma ótima placa. Rendendo legal? Tem que olhar lá no meu site, meu rei. Depende da sua... Rendendo depende da energia. Sempre. Ah, eu não pago energia. Então tá rendendo. Se não paga energia, tá rendendo. Se paga energia, quanto tu paga de energia? Aí vai ser o fator. Opa, vamos lá. Uma hora de live. Encerrar a enquete, né? Tá ali. Então a gente tá com 76% do minerando. 23 não. Vamos começar outra enquete agora aqui, ó. Iniciar uma enquete. Minerando o 4. Minerando o 4. Iron. Dinei. O que mais? Nexus. O que mais? Qual a outra? Radiante ou Caspa? Vamos lá ver. Não. Caspa, né? Cas. Iron, Dinex, Nexa e Cas. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caju na Hotbit as taxas são altas? Não vi as taxas de transferência da Hotbit, tá? Eu vi que na Safe Trade transferi o SDT pra Binance pela rede BSC é 10 centavos de dólar. Caju, que acha 190 HX? Não sei. Pesquisei. Ia comprar, mas depois da minha 90 HX, limei série HX do Lab. Não vou mais. Complicado, complicado, complicado. Estou pensando em voltar a minerar. Vale a pena? Recomendo ver os vídeos aí do canal, os últimos vídeos que ele tá mostrando pra você. Depende muito do seu custo energético. Custo energia é a palavra do momento. Sim, sim, 100 watts a mais. Ah! Aí sim. Aí tem que fazer a continha. Fica bem, né? Pararipapá, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Apresentar, compartilhar tela. Vamos ver aqui. 12 kHz, né? Vamos lá em calculadora de CPU, né? Calculadora de CPU. Tá fazendo 12. Eu vou zerar aqui, tá? 0 watts, 0 de investimento. Vou colocar aqui 12 kHz. 12.000 hashes gastando 100 wattsons. Né? Ó, tá dando R$39,91 por mês com a energia a R$1,00. Tá? R$39,91 por mês com a energia a R$1,00. Você gastou R$750,00 mais R$350,00, certo? R$1.100,00 dividido por R$39,00 são 28 meses. Né? Então, R$39,91 vezes. Você tá tendo uma rentabilidade de 3,6% ao mês. Aí já é legal. 3,6% já é... Pá! Já é divertido. Tá vendo? Galera, de novo. É conta. É conta. É matemática, entendeu? Isso é matemática. Viu, Jack? Aí tá show. 3,6% pagando energia a R$1,00. Lindo. Lindo. Se você gastou só isso, já tinha a placa-mãe, aí pra mim mineração de CPU vale. Ah não, Caju. Quero comprar um Kit Zion porque eu acho massa a placa e depois eu vou usar pra game também. Beleza. Pode comprar. O Kit Zion é barato. Só que ele é um V8 no consumo. Então existem alternativas. Você tem o Ryzen 9 da família 3. Tem o Ryzen 7 da família 3. Né? Que são multi-threads, com clock alto e com TDP mais baixo. O oráculo vai chegar por aí. Eu acredito que o oráculo venha, tá? O oráculo tá se recuperando de uma Covid. Não sei se ele tá bom ainda pra falar muito. Mas o oráculo daqui a pouco aparece. Caju, não seria viável desativar a rentabilidade de 24 horas, já que a galera não sabe ter... Cara, é quando eu desativei e me torraram tanta paciência, Daito. Mas me torraram tanto a paciência, porque às vezes a pessoa quer ver quanto tava pagando, pra comparar com o que tá pagando agora. E aí fica, ai, Caju, não tem mais 24 horas. Mas eu vou acabar desativando, porque eu tenho lá o valores e recompensas agora. Antes eu não tinha, né? Dedo no like, é isso aí. Grande, Raul! Novo membro. Brigadaço, Raul! Alamed, Inês, e aí? Muito loucura. Rapaz, o Discord tá loucura. É só iron, iron, iron. Iron, 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 iron. Só isso. Rapaz, 16 minutos pra liberar meu vídeo, cara. O YouTube tá de sacaneixa. Inclusive, eu vou fazer um negócio aqui, né? Eu tenho o Ryzen 7 5800X aqui. E aqui nessa máquina que eu uso, eu tenho o Ryzen 5 3600. Eu vou tirar o Ryzen 7 daqui e colocar na minha máquina. E tirar o Ryzen 5 3600 e botar pra minerar aqui. Pra fazer uns testes. Porque como eu tô produzindo os vídeos em 4K, o Ryzen 5 3600 tá penando pra acompanhar a placa de vídeo. Como eu tenho o processador ali, vou fazer isso, né? E aí depois eu faço os cálculos se essa máquina ligada a minerando processador e placa de vídeo seria rentável. Se for, paga ela ligada a minerando. Se não, desligo e deixo só o 5 3600 minerando. Tá, Ju, você tem link do vatímetro? Cara, eu tenho link do vatímetro? Eu tenho link do vatímetro. Por que eu não tenho link do vatímetro? Você tá falando de 20 ampere, né? Eu acho que tem. Deixa eu ver. Tá? Desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Mas deixa eu ver. Caraca, velho. Eu acho que não tem mais. Eu tinha o link de vatímetro aqui no site. E parece que... Não sei. Poxa, poxa. Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem mais. Puxa vida. Eu tinha. Deixa eu ver se não tá desativado aqui rapidinho. Tô vindo na minha conta aqui. Pra ver se eu acho, tá? Porque eu tinha o vatímetro, que é o que eu uso aqui hoje, que eu comprei no AliExpress. Peraí. Peraí que eu vou achar. Peraí que eu vou achar. Me manda lá no Discord depois, cara, que eu mando pra você. Eu vou na minha conta, cara. Dei muita compra aqui. E eu não tô achando. E aí vai acabar meio que prejudicando a live, né? Eu tinha até visto um. Eu tinha até visto um outro dia. Deixa eu ver se esse aqui é. Cara, tem o de 16A, que é o que eu uso, tá? Tem o de 16A, que é o que eu uso. Tá? Que é aquele branquinho e tal. Vou mandar o link aí. Aqui na live, tá? Acabei de mandar aí, viu, Ricardo? Mas, Caju, tenho esse Ryzen 3, 950 conto. Antes de colocar no HiVest, overclock no índice e monitorar o VRM. Não é B450 Mortar. Não passou de 35 graus. B450 Mortar. Placa foda. Mortar é a placa topíssima da MSI. Uma placa mãe aí que hoje, a B550 custa 900 reais. Aí vai, né? Minerando inimique e iron. Aí sim. Quero meus 125 iron da teste. Já pensou? Espero que o coin não vacile na iron. Compensa minerar solo com quantos gigares, cara? Quem me conhece sabe que eu sou contra minerar solo, porque minerar solo é uma aposta. Não importa quantos gigares você tem. Deixa eu pegar aqui uma bebidinha. Espera aí. Toma um. Ah, de boa. Servindo aqui, já volto. Espera aí. Vamos lá. Então assim, eu acho que solo é... Você pode pegar um bloco muito demorado, de dificuldade muito alta, que vai dificultar aí o teu recebimento, tá? Tem uma B550C, ela dá um erro malfunction no HiveOS. Sabe o que pode ser? Não é riser, não? Atualiza o HiveOS com Hive, traço replace, espaço, menos Y, espaço, menos S. Se continuar malfunction, testa o riser. Ah. Chama o oráculo, galera. Se vocês estão doidos pelo oráculo, para ele analisar a moeda Iron, tira o cavaleiro da chuva. Essa moeda não tem análise, não. Pode esquecer. Moeda nova. Acabou de começar a negociar numa exchange pequena. Só vai ter gráfico e etc. Quando tiver uma moeda exchange grande. Bora ao vivo trocar os Ryzen. Não tem como. Se eu desligar a máquina, caia a live. Jack Miner mandou 40,70. Primeiro mês de rentabilidade de Dero. Vai para a bolsa 40,70. Obrigadão, Jack. Tamo junto. Valeu. Testei mineração da Iron aqui. CPU com SRB. Não vale não. Tristeza. Não produz nada. Sobe lá para cima o consumo e não faz nem cócega. De boa, meu amigo. Escreva o Twitter. Mas já mandei aí o link. Me ajuda, Caju. Estou pensando em comprar uma 588 giga. Vale a pena. Energia 0,62. Na rentabilidade de hoje, ela se pagaria. Hoje. Mas na rentabilidade da semana passada, ela não paga nem a vida. Deixa eu acelerar o processo aqui. Está bem atrasado no chat aqui. Iron está bacana minerar. Como está a relação de sacar a moeda? Porra. Está atrasado. Está chuchu, beleza. Está chutu, beleza. Alan Griffith. Quero minerar essa moeda nova. E o Tom Wish? Parece um pêbodo, né? Vai, 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 pega a bebida. Escuta aqui, ô, imagine-se. Eu quero minerar essa moeda. E o Tom Wish? Olha os rivais. Vamos minerar-se para o Valet. Brincadeira aí, Rodrigo. Mas eu não aguentei o Wilton Wish. Minerar só com uma placa paga a mesma coisa proporcionalmente do que minerar com várias, teoricamente paga pelo hash rate que ela faz, tá? Pode variar um pouquinho ali pela dificuldade de uma rig com mais placas, você fazer share mais valioso, mas praticamente a mesma coisa. Caju, ajuda aí. Como minerar no BZ, KMD e NVIDIA? Como fazer os parâmetros? Meu amigo CBA, você me deu uma light aqui, porque é o seguinte, lá no meu site poucas pessoas sabem. O meu site é foda, né? É o Posto Piranga. Lá no Posto Piranga do Caju, tem aqui, ó, mineradores. Tem até que atualizar que saiu o BZ Miner, né? 14, 4, 4. Mas tem aqui, ó, os overclock, aqui todos os parâmetros de cada minerador, ó. Todos os parâmetros, os parâmetros de overclock. Agora, aqui, ó, por exemplo, BZ, HiveOS é diferente do Windows, ó. Tem aqui. Aí tem os parâmetros adicionais de BZ, de Hive, de Windows, e tem quais moedas mineram, com quais placas e a FII, ó. Tudo bonitinho, né? Aí tá aqui, ó, BZ Miner, overclock. Tá ali, ó, zero para ignorar. Então, se é zero para ignorar, você vai botar lá, ó, C, core, clock, offset. NVID é o valor, né? Separado por vírgula. Vírgula. NVID é o valor, vírgula. É a MD? É. Zero. Entendeu? Quando for a hora da MD, valor zero. Teteia. Então vai lá no site, ó. Mineradores. Estou cadastrando aos poucos, porque isso aqui dá um trabalho do caramba fazer tudo isso, né? Cadastrar moeda, FII. Aqui, ó. O SRB Miner Minera em algumas moedas com a Intel Arc. O Low Miner Minera também em Intel Arc. Então estou atualizando aos poucos, tá? Mas tem todas as informações aqui. Já mostra a versão atual. Todo dia, final do dia, o Olhos teve atualização e atualiza o site. Ufa! É isso que faz o Caju ser o rei dos overclock e Red Bull para não dormir. Batman, é isso aí. Sabe se as moedas de core a 30, 60, 80 GB faz o mesmo que a 30, 60 GB? Moeda de core faz porque o chip é o mesmo, né? Na moeda de VRAM, talvez a 2 GB faz um pouquinho mais, mas às vezes nem muda tanto. Meme do Russo, Alacaju. Olha, Dainex igual de Ney, moeda secreta igual Carla e Iron igual Hilton. É, exatamente. Carla Cohen, essa Carla Cohen. Cara, o dev dessa Carla Cohen. O dev da Carla já me mandou 14 mensagens. Cara, calma, eu estou fazendo os overclock. Está errado. Bezeminer no Minera. Eu falei, eu sei, eu emocionado. Espera, eu tenho coisa para fazer. A vantagem da galera de estar migrando para a Iron é que a dívida das outras está caindo bastante. Ganha, ganha para todos. Exatamente. Quem perseverar nas outras moedas vai ganhar também. Salve, Caju, no caso da Iron... Olha o Iron Wish. Da Iron Fish, desde minerador para o Windows, somente para o RiveOS. O mesmo minerador que minera no RiveOS minera no Windows. se você baixar o Regal Miner para o Windows, você minera no Windows. Se você baixar o Team Red Miner para o Windows, você minera no Windows. Normal. Caju, como faço para receber a Iron que mineireira testnet da Iron? Você não recebe. Qual era testnet? É teste. Não vale nada. Foi para a minet, carteira zerada. Caju, sua carteira de Iron no Windows o Node está normal? O Node está normal. Fiz um vídeo hoje até. Falta quatro minutos para eu liberar ele. Caju, não consegui fazer o AC de Iron. Só refinei o Power Limit. Tá. Typhon Marks. Não sei. Desculpa se o nome é meio diferente. Depois cai lá para o Discord que a gente te ajuda lá. Aqui na live é mais complicado mesmo, né? Quero minha Zilton na testnet. Você tem um soprador de ar para comprar de ar a comprar aqui no Brasil? Bom que vale a pena? Cara, hoje eu publiquei lá no Discord um do AliExpress de vendedor brasileiro. Tá. De vendedor brasileiro. de vendedor brasileiro. Então, esse de vendedor brasileiro, mesmo sendo pelo Ali, vai ser despachado pelo Brasil. Publiquei hoje. Então, eu vou mandar aqui o que eu... É igual o que eu tenho. Ah, é o que eu uso nos meus vídeos, etc. Vou mandar o link aqui para vocês. Publiquei hoje lá no Discord, lá em ofertas. Acabei de mandar o link aqui, Jefferson. Sim, perdeu porque a moeda era de teste. O próprio nome fala testnet. A junta em relação de eficiência das placas por algoritmo cripto no site? Como assim, Madness? Eu tenho lá os overclock de eficiência separados com todas as placas, mas não tem nenhuma área específica de eficiência, né? Listagem mais eficiente. A gente pode até criar, né? Porque como eu tenho os dados, fazer um ali, né? Mega hash por watt, calculando quanto vale o mega hash, quanto vale o watt, pra saber qual placa é mais eficiente em que. Então, por exemplo, a 3070 é mais eficiente que a 3090 em tal algoritmo, mas a 3090 é mais eficiente. Dá pra fazer. Dá um trabalhinho, mas dá pra fazer. Cadê o vídeo do Hive OS usando o Mineral Iron? Cara, eu tenho live mostrando como é que faz a node, como é que faz tudo. Eu vou ser sincero, eu faço vídeo de como minera a moeda só pra ter conteúdo, porque, pelo amor de Deus, como minera Ethereum Classic é a mesma coisa de minerar Ergo que é a mesma coisa de minerar Revencoin que é a mesma coisa de minerar Aerofish. Minerar no Hive OS é a mesma coisa. O que muda é criar carteira e etc, mas... Minha 3070TI tá fazendo só mil mega hash na Aerofish. Não tá. Dá uma olhadinha lá em cima no report que tá maior. É bug do Hive OS. Hilton Wish por onde minera? Quando o mando comando o Ironfish Start ele não sai do lugar. O mesmo acontece com o Wallet Send. Cara, o Ironfish Start tem que conectar, parecer que tá conectado e depois, se não tá indo, tenta dar um Ironfish reset e depois um Ironfish Start de novo. Fala, Caju. Sua 3070TIM já chegou? Ainda não. A minha chegou hoje e não foi taxado. Pô, show. Já meu kit Zion foi taxado 79. Ah, 79 é troco. É troco. 79 foi barato, hein? Ah. 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 Valeu, Caju. Vou comprar agora. Tamo junto. Hoje o oráculo não vem, Caju. Adiciona o Madness. Rapaz, o Madness não tem hombridade pra aceitar um convite da live mostrando só a barriga. Não, ele não vem. O Madness não vem, não adianta. é mais fácil sair com a Grazi Masafera casada e você conseguir sair com ela do que o Madness aparecer numa live. Nossa, Caju, parece que o BZ Miner está melhor que o Higuel em 0.01%. Aí sim, hein? Aí quando a margem é pequena e como eu tenho todas as placas, o que acontece? Fica melhor em 3 placas, fica pior em 2, fica melhor em 4, fica pior em 3. Isso aí acaba nem mudando. 30, 60, 30, 70 TIM é 30, 70 TIM Olha aí o oráculo. Acabei de mandar mensagem para ele. E aí? Vai aparecer? Está vivo? O vídeo não te levou para o além? Aí o Jesus, é, Jesus, cuido do oráculo. Ele estava convidado, hein? Para esse povo que não bate mega hash de iron, recomendo dar reboot. Aqui não bateu, isso também, mas foi dar reboot depois de me ficar na mineração que ficou show. Uma boa também. Oráculo! Madness Investor fala em separar por algoritmo, Ex-pinto 80, Ghost Rider, PetHash, HeavyHash. Podemos pensar nisso. Melhora, mestre, é o oráculo perguntando para você aí o Madness se você está bem, oráculo. o Naruto Madness tem medo de rastrear o IP dele, Caju. Caju, tem cupom da Pato Louco? Tem lá no site meu, tem o cupom da Pato Louco. Nem lembro do meu cupom da Pato Louco. Lá no site tem uma área chamada links e cupons. Você vem aqui, o menu, links e cupons. O cupom da Pato Louco meu é o Pato Louco C01. Olha lá. Pato Louco C01. Todos os produtos. Aqui. Aroláculo, como está, meu irmão? Fala, Madness. Bora, rapaz. Vamos para a live querendo ver a barriga mais comissada do YouTube. A minha barriga é uma IA. Caju, tem uma dúvida. Será que dá para minerar IronPriar Wallet da KuCoin? Dá. A própria Hero Miners mostra, só que você tem que colocar o memorando, tá? Você precisa colocar o memorando. Aí vai. Olhei na lista aqui, Caju, mas não tinha o nome dele ainda. Só quando o Bitcoin chegar a um milhão. Tira ele da lista aí, cara. Tira ele da lista aí. Carteira da KuCoin está em manutenção. Olha só. Salve, camarada Caju. No Windows, como coloca a memória em menos 3 mil? Só aceita menos 502. Aparentemente, funcionando de boa, overclock de eficiência da Iron. Vamos lá, Otamir. Primeiro que no Windows menos 502 seria menos 1.4 no HiveOS, no Linux. Menos 3 mil no HiveOS, na verdade, não é uma memória menos 3 mil. É um atalho para ele travar a memória em 810. Isso você não consegue fazer no Windows pelo MSI Afterburner. Você vai ter que abrir o minerador e no minerador colocar o parâmetro lock-mclock igual a 810 se for no Hegel, se for no Lawminer, você vai colocar o MCLK810. Se for no BZ, vai ter que colocar o parâmetro do BZ. Aí você tem que botar no arquivo o PAT do Windows, tá? Fala, Caju. Vamos de Iron & Hold. Abraço de Machachuches. Machachuches. E por enquanto aqui, ó, minerando o quê? Hilton Wish, 73%, Dinex 3%, Nex 16, Caspa 8. Hilton Wish ganhando. BRP mandou vintão, tamo junto, Caju Iron, tem que descentralizar essas coins. Eu fui, lei sumiu. Poxa vida. Coi na mão de Dev não me gusta. Realmente, isso é vero. Minerei para Safe Trade depurou uma eternidade para cair. Por quê? Bem provável que lá na Hero Miners, como eles estão pagando a taxa de transferência, eles estão colocando a taxa em lenta, slow, por isso que demora. Dá uma dica aí para iniciantes como eu minerar com a moeda hoje. Hoje é a Hilton Wish, a Iron Fish. Iron Fish. Vale a pena hoje em dia colocar a placa de vídeo que uso para jogar na mineração? Joás, acessa o meu site, está passando aí, julianocardio.com.br, vai lá na aba de calculadora, seleciona a sua placa de vídeo, coloca o teu custo de energia e vê se fica positivo. Se fica positivo, você pode minerar enquanto você não joga. Beleza? Geral na Hilton Wish, é isso aí. Acho que o depósito na Coupon não está em manutenção, não, porque acabei de receber um pagamento. Peixe de ferro, lambari de alumínio. Caju! Ryzen 4 500, 5 500 para usar na minha rig, minha CPU antiga, estragou. Um dos dois, qualquer um dos dois, vai do teu... Lambari de ferro, esperamos que não é em ferrugem, é de alumínio, rapaz, aí não tem ferrugem que destrói ele. rapaz, que demora nesse vídeo hoje aqui no YouTube, hein? Tem uma hora de live que ele está processando e ele não terminou de processar o 4K. Que absurdo, cara. O YouTube tem dia que... tem dia que ele simplesmente ferra a vida do produtor de conteúdo. Hihi! Fala, Caju. Chegando agora, acha que esse preço sustenta da Iron. Olha, Iron. vai depender aí de quando for para outra exchange, né? Tem muita gente que não está negociando na Iron. Tem muita gente que não está negociando na Safe Trade. Desculpa, falei errado, né? Falei na Iron. Na Safe Trade, apesar do volume estar em 32 mil dólares já nas últimas 24 horas, né? Tem muita gente que não está minerando na Safe Trade, negociando. Demora a cair, etc. não confia, né? Então, assim, tem que esperar. Tem que esperar a KuCoin fazer essa publicação. Só para vocês verem. Safe Trade está negociando Iron Fish. No Twitter da Iron Fish não fala da Safe Trade. Safe Trade começou por conta e risco. No Twitter da Iron Fish só fala da KuCoin e da Gate.io. Então, aí tem coisa. A Nexo foi de MC Kevin, olha aqui. A Ju chegou a ver ele 30, 70, 16 GB que foi modificada pelos BR. Vi, vi o Paulo Gomes fez, né? E aí, estava jogando, acho que, qual que era? Era o Resident Evil, não era? E aí, estava consumindo até 12 GB de memória. Vi sim. com 10K compraria quais placas de vídeo? 30, 70. Hoje, 30, 70. A Hotbit está alto o volume de negociação, mas você vê, na Hotbit também não fala nada. Essas exchanges começaram a negociar a moeda por conta e risco e o Twitter oficial está ignorando elas. NB, estou esperando meu vídeo ser publicado agora, justamente sobre isso que eu falei. O YouTube está processando. Aí, verificações concluídas, publicar, aí, vídeo está online, lógico, não saiam da live para assistir o vídeo, mas, vídeo online, acabei de publicar, falei justamente sobre isso, sobre essa questão aí de mineração, wallet, etc, o que vale, o que não vale, o que deve, o que não deve fazer, porque muita gente com dúvida. Mostrei como é que configura o HiveOS, mostrei onde que pega, de onde que pega, para onde que vai, vídeozinho só de comandos, configurações e dicas, tá? Não é um como minerar, entendeu? Foi mais para a galera que tem dúvidas de como atualiza o Node, mostrei como é que eu comando send, mostrei tudo, tá? Podem dar uma olhada aí, quem quiser, no videozinho. Publicado, vídeo publicado, ela estava desde antes da live processando ali o 4K, nossa, terrível esse 4K. 3070, por que, Caju? Explique por que essa GPU de sucesso, porque ela é mais eficiente, custo-benefício, ela consome menos energia, produz mais em relação à 3060 Ti, se você pegar em relação a consumo e produção em relação à 3080, ela é melhor, então da série 30 ela é mais eficiente, por isso que eu acho melhor. Olha lá, NB, Wallet mais Memo, tudo junto, exatamente. Caju 3070, 70i, 3070. Tá? Olha quem está na live, grande, Cláudia Riggi. A mulher que tem o nome de Riggi no nome, rapaz, é o desejo de todo minerador. Essa não pode que essa é do oráculo, ele viu primeiro, já é dono, vocês tiram o olho. Tiram o olho. Salve, Caju, é de se pensar em minerar outras moedas agora, com dificuldade, estão baixando, pode ser, é só acompanhar lá no site meu a rentabilidade das moedas, lá em valores e recompensas, ver qual está produzindo mais nas últimas 24 horas e vamos que vamos. Madness, me chama lá no Discord depois, bora conversar e traçar um funcionamento e eu boto para fazer, rapidão, vamos que vamos. Sugestão aceita, só preciso pegar mais informações aqui na live, a gente fica muito, né, mas boto para fazer. Boa noite, Caju, cheguei atrasar, estava vendo 2x, agora estou online, fala o Pina Flá, beleza. Será quantos gigas aquela rig de vento? e aí o povo não para. Ah, Cláudia Higgi gostou do oráculo também. 370 do Aliexpress, dá para confiar? Cara, aquela da 51 Risk está legal e da SJS também, viu? Vamos mandar o link aqui para o oráculo, né, já estamos aqui 8 horas da noite, geralmente é o horário que ele entra e aí a gente se prepara. Linkzinho para o oráculo esperto, link esperto. Lembrando, galera, está aí, LivePix, quem quiser colaborar, bolsa 4070, apesar de já ter comprado, está rolando, viu? Conteúdo 8K em Live, 4K, para quê? 4K Live não dá, porque o software não transmite 4K e produzir vídeo em 8K só vai ser para ferrar minha vida. se o 4K está demorando uma hora e meia para o YouTube processar, você imagina um 8K. Tá junto, estou esperando só 3070 Ti chegar, M, né, para fazer overclock, por enquanto estou usando 3070 M, isso aí. Quando chegar a minha eu vou fazer aquela chapter do momento, ver o que ela vinha, o que ela produz e aí publicar no site. Aí a Fifty & Risk é top. pode comprar sem medo. Luiz Augusto Oliveira, fala, Caju, cheguei. Tamo junto. Vamos colocar qualidade 4K, conteúdo 8K. é ele. Salve, Caju. Acha que a Iron pode ter investimento adicional? Será que podemos ter alto rendimento na mineração? é isso que o meu amigo oraculo vai dizer? Oráculo está lascado. Na hora que eu publicar, colocar ele na tela, só vai ser assim, ó. Fala daí, Hilton Wish. Fala daí, Hilton Wish. Eu quero saber da Hilton Wish. Hilton Wish. O oráculo tinha que ter vindo vestido de pescador. Pega uma vara de pescar, oráculo. ele tem que estar vestido de pescador, em homenagem aí, a Ironfish. Então, sem mais delongas, vou adicionar oráculo do mercado e vamos conversar aí. Fala, meu querido oráculo. E aí, homem da peixe, senhor Ana, esse marzão, nossa, que eu estou aqui, eu estou armado, eu estou armado, rapaz, aqui a minha, aqui a vara, aqui ó, nós vamos ter os cabelos, meu Deus. Baixa seu webcam um pouquinho para firmar sua cabeça. Nossa senhora, está todo mundo achando, rapaz, que a Tarda Fichicó é a moeda do momento que vai revolucionar o planeta. É. Mas, vamos demais, primeiramente, como é que você está, meu querido? 85%. 85%? 85%. Vamos, vamos, catocina um pouquinho. É, então, vamos. Muito pouco, ainda um pouco de cansaço, o intestino ainda, pelo menos o organismo ainda fragilizado, ó. Aí, ó. Deni Torres na área, fala Deni. Esse é o fera, esse é o cara. É, que bom que a gente está vendo ele aqui, naquela live lá, você não pôde participar, né, porque você estava com com a Covid, acontece, acontece. Live especialíssima. Mas, aí você segura hoje, vamos falar um pouco menos, mais devagar, porque eu sei como é que é, eu tive, sei que dá vontade de tossir, não para, e vamos que vamos. Mas, vamos lá. Todo mundo, o que a galera quer saber é o seguinte, eu até falei, né, eu em 30 horas fiz 800 reais, baseado num parâmetro de 30 dias, fazendo 4 mil, olha isso, rentabilidade fantástica, isso foi ontem, né, então já fazendo, já com a dificuldade alta. Então, uma moeda que lançou no mercado valendo, deu pico de 100 dólares, especulação total, mas que está ali nos 14 dólares, 13 dólares, 14 dólares, e está segurando, sobe 22, cai 14, 13, mas está segurando, numa safe trade, que a gente sabe que é uma exchange, nhaca. Então, assim, a galera está naquela, e na hora que for para Cucon, e na hora que for para Gate.io, que são já maiores, que tem a galera da verba, que já tem as baleiazinhas com os USDT pronto para dar entrada, a gente conversou, o Madness conversou com a gente também, na última live que eu fiz, sobre Iron Fist, acho que foi no sábado, ele estava na live, a gente estava falando, ou na outra que eu tinha feito, que o hype dessa moeda é absurdo, a moeda alcançou poder de mineração, na testnet, nunca visto antes, e já começou com o Flex Pool, uma pool que estava abandonada na mineração, ela veio forte com o Aerofish, Hero Miners, Cryptex, tudo fazendo pool, e etc, então assim, o hype da moeda é real, o hype da moeda é real, se ela é o que diz que vai ser, a gente não sabe, primeiro assim, qual é a sua opinião sobre tudo isso que se criou nessa moeda? Eu acho que essa moeda, ele é um embrião de um projeto novo, de uma tentativa, ainda que não pública, e completamente aberta, mas uma tentativa, de uma certa união entre os mineradores, na escolha de um protocolo comum, de tentativa de fazer com que esse protocolo tenha um hype, e produza lucratividade para os mineradores, que durante um certo tempo mineram esse tipo de moeda, então, eu já vi isso acontecer, em outras moedas, e que acabaram morrendo, nós tivemos aí, eu não sei se era Melcoin ou Pinkcoin, alguma coisa assim, que foi uma moeda que também teve uma adesão muito grande, mas por poucos dias, e é uma moeda que depois acabou... Os devs roubaram, os devs roubaram a galera, os devs entraram na PancakeSwap, despejaram, venderam... Despejaram a cabeça de todo mundo, exatamente, então assim, essa Iron Fish, para falar que nem os americanos falam, Iron, Iron Fish, Iron Fish, é um projeto, galera, mais do mesmo, vamos falar a verdade, o que é de tão especial, existe em Iron Fish, para ela, de fato, ter o hype que teve, nada demais, por que ela teve o que teve? Porque a comunidade de mineradores, simplesmente, adotou essa moeda, entrou um, entrou dois, entrou três, entrou dez, entrou cem, entrou mil, entrou dez mil, e aí tem esse volume gigantesco de mineradores, mineradores que fazem o que? Não só o hype da mineração, ativa o próprio hype, depois das trocas das moedas, porque quanto mais mineradores, ou quanto, em quanto mais pessoas, ou carteiras, eu pulverizar o token, maior é a possibilidade de haver trades, dentro dessa, dentro da própria comunidade, né, e haver consenso em padrões de preço, porque veja, o custo de mineração é diferente para cada um, cada um tem o seu custo de mineração, e cada um tem um objetivo, com base no token, aquilo que quer buscar com a moeda, então assim, isso proporciona, quando eu despejo esse token na mão de muitos e muitos mineradores, porque a gente tem uma porrada de carteira minerando isso aí, vai ter essa possibilidade, então, de várias trocas. O que eu espero, e assim, isso é o que a comunidade espera, né, é que a moeda, ela, por conta da entrada dela, em duas grandes corretoras, é, porque a Safe Trading, que pese já estar, já estar negociando, e vários mineradores estarem minerando direto para a Safe Trade, eu sou um deles, que os meus fixizinhos lá vão tudo para a Safe Trade, é uma mineradora, é uma, é uma DEX bastante pequena, se comparado, com as duas outras, que foram, né, previamente listadas, para receber também os tokens da mineração, e vão estar autorizadas a negociar o token nas plataformas, que se eu não me engano, é a Coinbase, não é mesmo? E a Gate.io, não é isso? Então, são duas, são duas DEX. Não, é... Gate.io e KuCoin. Gate.io e KuCoin. Então, são duas DEX gigantescas, se comparadas, a Safe Trade. Então, o que, o que, o que se imagina, é que a hora que houver a liberação do token, para negociação nessas, a exchange, esse token, ele começa a ser conhecido, para além da comunidade de mineradores, né? Como os mineradores vão ativar essa moeda dentro da plataforma, já negociando na abertura, vários deles despejando, outros apostando em alta, e às vezes até comprando a moeda do lançamento, para tentar aí pegar 10, 15, sabe ela deu os quantos por cento ela pode pumpar, porque isso é algo que é imprevisível, nós não temos como imaginar exatamente o quanto ela pode pumpar, claro, através do que ela projetou, e já construiu de gráfico na Safe Trade, nós podemos ter uma noção, mas é uma pequena noção, pode falar. Não, só uma observação, eu não sabia disso, a Sequoia quanto a A16Z, colocaram 32 milhões no desenvolvimento dessa moeda, inclusive o Twitter oficial da Sequoia, parabenizou o lançamento da Mainnet, então tem dinheiro, tem dinheiro grande, tem dinheiro grande, o projeto dela não é um projeto de hoje, não é um projeto de hoje, agora sim, vejam, é um projeto que está raipado na comunidade de mineradores, não é um projeto que está raipado no mundo, que faz parte de um projeto global, como por exemplo uma Doja, uma Shiba, que tem conhecimento global, por enquanto ela está distrita ao universo dos mineradores, que raiparam essa moeda, então assim, por isso que a gente entende, que o lançamento nessas duas grandes corretoras, projetam a moeda, projetam, porque se imagine, uma moeda que quando o pessoal vai lá, top 5 de negociação, ou top 5 de porcentagem, ele vai ver a Iron Fitch de repente performando muito, e vai querer tradar naquele momento nessa moeda, para aproveitar esse hype, então isso vai dar volatilidade, e isso vai dar amplitude para a moeda, e isso vai possibilitar, talvez, que a moeda dê aí um bom salto, se isso é duradouro, se a moeda vai permanecer em alta, se entrarão outros grandes compradores apostando na moeda, não mineradores daí, mas de fato, especuladores e apostadores, que fazem aí sim, a grande movimentação do preço, e a alegria de nós mineradores, porque veja, quando nós minerávamos Nexa, e ela estava lá embaixo, e a moeda ainda era desconhecida, nós negociávamos entre nós, a hora que entraram os players no jogo, a moeda catapultou 10, 12 vezes, e aqueles então que conseguiram guardar, e por questões econômicas, enfim, até por apostas, guardaram, performaram, muito além do que aqueles que, ali nas primeiras altas, já se desfizeram da moeda, então a Iron, ela é uma moeda que, se ela começar a ser conhecida, para além da comunidade, e eu acredito que isso vai acontecer, com o lançamento dela, nessas duas corretoras, a tendência dela é, dela performar bem durante um tempo, se ela vai permanecer em alta ou não, isso vai depender de um monte de conjuntura, que agora é impossível, de a gente tratar e prever, passa pelo próprio mercado, o Bitcoin segurando nessa casa aí, de 27 mil dólares, não perdendo esse ponto, e tentando retornar novamente para os 30, aí sim, tanto que eu conversava com o pessoal, no Discord do Caju, ontem, domingo, porque eu estava inclusive lá, mexendo na minha rig, e batendo um papo com o pessoal, e o pessoal falou, olha, oráculo, e aí, qual que é a tua ideia para Iron Fishing, o que você pretende com essas que você está minerando, você vai comprar mais, você vai investir na moeda, qual que é a tua vibe, e eu falei para eles justamente isso, que eu pensava que essa era uma moeda, que ela ainda depende de muita coisa, para a gente pensar nela enquanto aposta, claro que performar 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, isso aí seria até natural, para uma moeda que está arraipada, nos produtores da moeda, naqueles que inclusive, que estão gerando a moeda, que estão catalisando, catalisando, trazendo a moeda para o cofre, para depois fazer as trocas, mas, eu estava falando para eles, falei, olha, ter uma moeda dessa, para tipo assim, a avó passar daqui 5 anos, talvez o projeto nem exista, daqui mais 8, 9, 10 meses, um ano, não sabíamos disso, não é algo que propõe, uma formação de uma blockchain, uma rede, uma estruturação de novos contratos eletrônicos, uma proposta nova, que consegue fazer frente ao Ethereum, a rede do Ethereum, as segundas camadas, poling, etc, já uma estrutura de DeFi, já completamente montada, uma ideia de metaverso, Web3, e a coisa toda, não é isso, Ironfish é apenas um token, Ironfish é apenas um token, que está aí para ser negociado, então assim, eu sou bastante cauteloso, com a ideia de investimentos em Iron, o que eu vou fazer em Iron? Bem, eu fiz a seguinte matemática, isso é algo pessoal, pessoal, não é assim, puramente técnico, mas é algo pessoal, as minhas rigs, e isso é minha rig, não estava produzindo muita coisa, ao longo de um mês de mineração, estavam dando lá, R$100, R$90, R$110, é isso que estava fazendo, Iron, durante um período de tempo, possibilitou que minha rig performasse, vamos supor, no cálculo mensal, na faixa de R$1,500, R$1,400, então, depois da teste net, que eu sabia que fosse minerado ali, não ia valer de lhufas nenhuma, era mais para os testes da rede, validação da coisa toda, etc., fazer a engrenagem de fato funcionar, para depois ela ir a público, com dinheiro de verdade, etc., eu comecei a minerar, a partir do momento que a Safe Trade começou a receber, e que as pools começaram a trabalhar, a moeda efetivamente, e pensou o seguinte, falei, olha, eu vou apostar a energia que eu estou gastando, na produção da Iron, ou seja, eu vou assumir isso, e eu pretendo, fazer uma jogada em Iron, que é tudo ou nada, eu vou largar ela, nos R$40, como eu falei para o pessoal, quando chegar em R$38, já começo a olhar para o mouse, para ver se eu vou apertar o botão de sair, mas é quando chegar nessa região, vou retorno, porque assim, quando a Iron foi lançada, bateu lá R$100, e retornou, ela pipocou duas vezes na casa do R$40, ela abriu e fechou, vê ela ali naquela região, então pode acontecer dessa moeda, numa guinada de entrada, de especulação dela, por conta da negociação das novas, nas novas exchanges, que levem o preço, e isso é dobrar, um pouquinho mais do que dobrar, do que o preço que está agora, veja que ela está batalhando entre R$15, R$20, R$15, R$20, R$14, às vezes estoura um pouquinho o R$20, então assim, se a gente balizar o R$20, como uma média momentânea no preço, está tentando arranjar um suporte, ele dobrar isso, efetivamente chegar em R$40, não é algo nada impossível, para uma moeda que pode performar 5, 6, 10 vezes. Só de ir para esses exchanges maiores, já R$40 já é uma coisa palpável, pausível, né? Bastante viável, exatamente, bastante viável, então assim, isso é que eu falei para eles, falei, então assim, olha, todas as que eu vou minerar, eu vou guardar, ah, oráculo, mas e se cair para R$8? Está no meu bolso, se cair para R$6? Está no meu bolso, se desaparecer, cara, fiz um aquário de Ironfish, do qual tem uns peixinhos lá, que eu, né, agora não está lá, talvez eu nunca venda, talvez eu nunca faça nada com ele, agora se ele chegar a R$38, R$39, R$40, eu estou largando, ah, oráculo foi a R$100, beleza, o que eu minerar depois que eu larguei dos R$40, eu tento largar acima disso, mas é isso que eu vou fazer, e outra coisa, eu paro de minerar Ironfish a partir do momento que uma outra nova moeda se tornar mais rentável do que ela, né, não há, não tenho nem um amor pelo token, não acredito em nada além disso, e eu acho que a gente, a gente não, estou dizendo eu, porque a minha mineradora é muito pequena, minha produção é muito pequena, então eu migro, de fato, pelo menos um dia minerando aquela moeda, que na tua calculadora ali mostrou-se a que mais paga e tal, e se de repente trocar para outra, minera um dia inteiro, tenta sempre trabalhar um dia fechado, porque senão talvez, não recebe nem o mínimo para receber lá um depósito na conta, mas fora isso, se ela deixar de ser economicamente viável, tchau, e vou esperar lá, e ela chegar nos R$40 para trocar, e se não voltar a minerar mais, não terei outras para trocar, quando ela chegar no censo e chegar, sinto muito, é assim que a gente tem que se comportar, ou pelo menos é isso que eu consigo, tento passar para o pessoal que anda comigo, ou que me segue, ou que vê meus vídeos, que a gente tem que ter o objetivo, e se ele chegar no teu objetivo, não tem que ficar arrependido de que, largou nos R$40, foi até R$52, perdeu ali mais 30% de alta, não dá para ficar brabo com relação a isso, tem que ficar feliz, porque agora ela está em R$14, se conseguir largar em R$40, olha a performance, porque muita gente, a hora que liberar nas outras plataformas, e se abrir a R$14,15, vai largar a R$14,15, vendendo lá o token, no preço de largada, isso vai acontecer, e se você segurar, chegar lá R$40,50, olha que maravilha será, é essa pelo menos a minha visão de Iron, eu tenho o gráfico aqui, podemos mostrar, claro, vamos bater o gráfico, dar uma olhadinha, mas é isso, o que eu queria só comentar, antes da gente olhar a Iron, é que tem uma notícia bastante interessante, e que o mercado tem requentado essa notícia, não é nova, mas é por conta de estar chegando o tempo, chegando ao prazo de acontecer aquilo que já foi anunciado, o pessoal está renoticiando isso, esse fato, que é o caso da Solana, lançar o seu telefone, novo, totalmente ligado a blockchain, com trocas pelo próprio telefone, de forma instantânea, que vai rodar uma porrada de coisa da rede Solana, e de tudo que faz parte daquele ecossistema, num telefone, o mercado já tinha visto isso, pelo menos com uma excelente ideia, ou com bons olhos, e nós tivemos na semana passada, quando novamente trouxeram essas notícias de novo, aí na mídia, a Solana performando muito bem, obrigado, expandindo bem de preço, e agora, claro, recuou por conta da queda do Bitcoin, não teria como ser diferente, recua também junto, sofrendo a mesma pressão que está sofrendo o próprio Bitcoin, mas é uma moeda que, em virtude desse lançamento, que daqui a algum tempo vai acontecer, desse telefone, é uma aposta de um trade, de curto, médio prazo, que vale a pena a análise daqui a pouco, para a gente poder ver se, cabe, brincar um pouco com Solana, então eu vou preparar aqui só o, compartilhar a tela, preparar aqui, o cara aí, cumprimentando o Dênia Live, meus primeiros vídeos de mineração, em 1934, aprendi a ver o Dênia, pô Dênia, estou falando que você é minerário, em 1934, você batia picareta, E aí, Caju, estou com o meu gráfico ali, se quiser já pode jogar na tela, hoje eu estou com o monitor, só então não me vejo, mas vamos lá, pessoal, eu estou com o gráfico de Iron Fish, na Safe Trade, aberto aí para vocês, o tempo gráfico, o tempo gráfico de 30 minutos, eu estou com o setup do Oráculo, plotado aí no gráfico de 30 minutos, ou seja, 8 a 17 e a 50, 8 verde, 17 laranja, 50 azulzinha, veja que o preço, ele está trabalhando abaixo, e sempre trabalhou abaixo da média de 50, a partir do momento que ela aparece, para o gráfico de meia hora, ela começa a mostrar para nós, que o gráfico trabalha abaixo dela, tenta ultrapassar, não consegue, e agora a gente tem, pelo menos no gráfico de 30 minutos, o que a gente chama de uma cunha, que é essa formação triangular no gráfico, vou deixar ele um pouquinho maior aqui, para que vocês possam observar, então nós temos essa, essa, esse desenho triangular, no pé do movimento, claro, é um Tolkien muito novo, nós temos ainda, muita, pouca história do gráfico, o que dificulta, demais, dificulta bastante a análise, porque assim, são poucos os dados, que a gente coloca na balança, para poder, prever, ou pelo menos, através da análise gráfica, da estatística, que os gráficos nos mostram, tentar prever, uma movimentação de preço, mas, esse desenho, essa, essa formação gráfica triangular, aqui, que se chama-se cunha ascendente, porque a base dela, forma, forma sempre, fundos mais altos, então, é uma cunha ascendente, ela indica, e isso, nós já vimos acontecer no Bitcoin, ela indica, um final de movimento, de queda, ou, né, uma diminuição, de pressão vendedora, facilitando, então, que a partir do rompimento, desta formação triangular, a gente tem um estouro, desse triângulo, com pelo menos, né, a projeção da base, desse triângulo, eu fiz movimentaneamente, essa projeção amarela, como sendo, essa amplitude aqui, este movimento aqui, confirmatório, certo, e a partir dele, joguei aqui, acima da média de 50, porque vamos combinar, né, pessoal, ele sobe, Ironfish irá subir, se, e somente se, conseguir abrir gráfico, acima da média de 50, todo mundo que conhece, o setup do oráculo, e sabe como é, que é o comportamento do preço, através dessa nossa forma de análise, é de que, a vela precisa, no tempo gráfico, que você está observando, abrir acima da média de 50 períodos, pelo menos, né, nessa formação gráfica, que nós vemos, veja que o preço precisa vencer, essa, é, confluência das duas médias, veja que a 8, com a 5, é, a 8 e a 17, estão aqui juntinhas, aqui, bem amarradas, o preço precisa, efetivamente, subir, alcançar a média de 50 períodos, que é essa média azul, formar uma vela nova, acima da média de 50, e aí sim, atacar esse topo, desse triângulo, quando ele atacar, o topo do triângulo, o que nós esperamos? Nós esperamos, que uma vela abra, acima desta linha aqui, que nós podemos chamar, então, de linha de tendência de baixa, mas que, em virtude do desenho, forma aquilo que a gente falou, que é essa cunha ascendente, então, o que a gente espera disso tudo, é que o preço evolua, passa a média de 50, passa essa LTB, que forma, então, a parte de cima, o canal de siné, o topo desse triângulo, que é essa cunha ascendente, e projeta, então, esta amplitude, que nós fizemos aqui, acima da média de 50, no mínimo, então, assim, eu estou sendo bastante generoso, né, para essa explosão, e ele tem que alcançar, pelo menos, 27 dólares, nesse movimento, veja que eu estou esperando lá, para começar a analisar, se eu saio ou não, da moeda, nos 38, que é o que? No início da formação, da média de 50, aonde eu tenho, o preço, tendo chego, aqui uma vez, e tendo nesse movimento, também chego, uma vez, e aqui, o preço tendo aberto, vela aqui, na casa dos 40, né, então, por conta dessa, dessa situação, no gráfico de 30 minutos, que mostra, que o 40, né, foi o objetivo, de toque do preço, em pelo menos, um, dois, três, quatro, cinco, seis movimentos, eu espero, que ele tente encostar lá, mais uma vez, né, e isso pode acontecer, com o lançamento dele, então, nessas, é, exchanges, ok, pessoal? Eu vou reduzir aqui um pouquinho, só para que ele possa me dar a ferramenta, eu quero colocar um Fibonacci aqui, e vamos ver o que que um Fibonacci diz para nós, é, se eventualmente ele for subir. eu vou fazer um Fibonacci aqui, um Fibonacci aqui, porque eu peguei a ferramenta errada. tem um monte de Fibonacci aqui, tem um monte de Fibonacci aqui, Fibonacci, ontem mesmo transferir e vendi, não tive tempo não. Olha lá, pessoal, então assim, traçando, traçando uma projeção de Fibonacci, pegando esses fundos aqui, como o início do nosso movimento, levando ali até o topo dos 22, que fez agora, nessa tentativa de toque da média de 50, e não conseguiu, e que momentaneamente, é, momentaneamente, né, olhando de trás, né, de frente pra trás, esse seria aqui, momentaneamente, o nosso topinho mais alto. Então, levando até ali, pegando a base dele, nós temos uma projeção de Fibonacci, então, que indica que o preço está aonde, galera? Justamente, na região do quê? Do nosso Vucu Vucu. 38,2, 0,5, 6, 1,8. Ou seja, é justamente nesse miolo do Fibonacci aqui, que geralmente a gente tem, é, uma situação aonde o preço, ele ou, é, capta, né, a, força para a continuidade do movimento de alta, ou ele, de fato, se torna um ponto aonde o mercado, é, irá fazer uma distribuição, pra depois fazer o rompimento do triângulo, e fazer novas mínimas. Então, nós temos que ficar aí, é, muito cuidado, então, com o Iron, né, em relação ao fundo desse triângulo, né, dessa cunha ascendente, pra que ele segure aí, é justamente na região do 32,8, que nós temos aqui já, momentaneamente, uma, né, uma conversão, né, entre as duas, entre o 32,2 e a linha de baixo do triângulo, então, nós temos ali o 14, 14,20, como sendo um ponto de suporte, ou seja, o preço não pode perder 14 dólares, é isso que, então, nós temos que entender, 14 dólares, ele seria um limitador do preço, né, onde o preço segurou aqui, voltou a atingir lá acima dos 20, segurou aqui, aqui, deixaram cair até os 12, mas ainda estávamos na formação, né, da cunha, e agora nós temos uma cunha, pelo menos, previamente definida, que demonstra pra nós, que nós temos, então, no 14 dólares, um ponto de suporte que precisa ser respeitado, perdendo estes 14 dólares, ele não tem o que fazer, ele vai voltar a testar o Fibonacci aqui nos 12,80, e se perder, toca novamente lá nos 10,60, testando este fundo pra ver se vai subir ou não, então, de olho aí, pessoal, eu sei que ainda tem, pra maioria dos mineradores, o saldo ainda é pequeno, The Iron na Safe Trade, né, que é a primeira lá que você pode tradar, então, há a possibilidade de você aguardar o preço, efetivamente testar, né, a base do triângulo, e ver se ele segura aqui, pra continuar subindo, ou se na perda dessa região, você já vai se desfazendo, porque ele perdendo a região dos 14 aqui, batendo nos 13, 12,80, ele tende a buscar um novo fundo, retestando a região dos 10,60, eu acho que não tem por que pagar pra ver, no rompimento, né, dessa cunha ascendente, no mais, vamos aguardar como primeiro toque dessa alta, ele de novo encontrando o 20, e pra isso ele tem que fazer aquilo que eu já comentei, não vou repetir, vela acima da média de 50, vela acima da base do triângulo, fazendo isso, ele alcança o 20, aqui ele já tem um Fibonacci de suporte, e se ele segurar nos 20, pessoal, inevitável, 26, 34, 44, eu, como falei, no meio do caminho aqui, no meio do caminho aqui, já tô olhando pra me desfazer das irons, que eu minerar, enquanto minerar, iron for rentamente viável, beleza? Boa! Joga pra aí, olá, cajuzinho, aí, deixa eu só, agora só, só não compartilha a minha tela, só pra ver aqui tem, e aí é o seguinte, pessoal, então, essa é, vou deixar você aí, vou aproveitar e vou no banheiro. Beleza, então vai, mas não demora, que vamos dar uma olhada em Bitcoin e tal, quero dar uma olhadinha em Arbitrum, e quero dar uma olhadinha também em Solana, por conta dessa notícia, desse requentamento da notícia, do lançamento do telefone, que pode propiciar aí a possibilidade de Solana efetivamente voltar aí a ganhar mais alguns dólares, tá galera? o que nós tínhamos pra Ironfish, é isso, tem uma notícia também, pessoal, fresca, né, parece que o CZ está aí sondando de comprar a Voyager, a negociação estava na casa, acho que de um bilhão de dólares, e vamos dar uma olhadinha, ver se essa negociação acontece ou não, se acontecer pra Binance é um bom negócio, isso pode fazer com que o BNB se valorize, então vamos ficar antenados também no gráfico do BNB, porque há a possibilidade de valorização da moeda da corretora, por conta da compra, da, né, pela Binance aí, pelo valor de um bilhão aí da Voyager, pessoal, depois aí se quiser a gente bate a notícia, mas acho que nada mais relevante do que isso, só pra que a gente possa ficar antenado em BNB, e muitos me perguntam, né, oráculo, porra, por que o mercado despencou desse jeito, o que aconteceu, porra, mas o que houve, qual que é a notícia, né, qual que é a novidade do mercado pelo qual, né, ele cedeu, e, não tem explicação pessoal lógica, ok, não há assim um ponto único e específico do mercado que diga, olha, o mercado caiu por conta disso, graficamente falando, o que aconteceu, o Bitcoin tocou numa região de resistência, e que foi negada pelo mercado, momentaneamente negada pelo mercado, então nós temos uma vela semanal no Bitcoin, que faz a negação de um movimento de alta, chega num ponto de resistência muito grande, e ali há o que, uma recusa por parte dos compradores, de continuar comprando naquela região, isso propicia então que os vendedores entram em cena, eles dominam a situação e aí empurram, né, o Bitcoin, o ela abaixo, estourando, né, os suportes, então isso é um movimento o que? Natural pessoal, natural, quebrou momentaneamente o movimento de alta que o Bitcoin performava? Não, não, ainda não quebrou, nós ainda não temos a ruptura do movimento, né, deste movimento de alta que tenta quebrar a macroestrutura que é de queda, nós estamos negociando o Bitcoin ainda na casa dos 30 mil dólares, o Bitcoin estava a 60,67 mil dólares, então assim, né, calma galera, a gente ainda está, né, no movimento que o objetivo retorno, ou seja, nós estamos, estávamos em tendência de queda, encontramos um fundo que por muito tempo nós questionávamos acerca de se era de fato o fundo, ainda existe grande especulação do mercado de que aqueles 12 mil precisa ser testado, havia expectativa de que nós alcançaríamos o 12 mil, o fato é que o Bitcoin não fez isso, né, o que aconteceu no mercado norte-americano, a salvamento dos bancos, né, o injetamento, né, de novas linhas de crédito, né, novamente a manotação de taxa de juros em patamares altos, para que fazendo com isso, haja um deslocamento ou resfriamento da alta dos títulos públicos norte-americanos, que faziam com que os bancos tivessem um déficit desgraçado, porque tinham comprado aqueles títulos públicos a um outro preço, cujo agora a taxa de juros comia eles pelas pernas, frente àquela impossibilidade de saque, né, em maciço dos seus clientes, etc, fez com que o que? O mercado reagiu bem ao que fez o FED, só que isso a gente já sabe, que é o que? Uma aspirina, para quem sofre de uma doença terminal, é algo que momentaneamente causa um bem-estar, te dá um certo conforto, mas não corrige o problema, não trata, né, da doença, e essa doença, então, que agora está um pouco mascarada por conta desse comprimidinho, pode aparecer muito pior daqui mais um tempo, o mercado sabe disso, né, o mercado sabe disso, não há nada de diferente, não há nada de novo, não existem negociações no plano internacional para, de fato, acabar a guerra, não existe, né, no mundo uma segurança, é do ponto de vista da saúde pública global, a gente ainda vive rumores de vírus, a gente ainda vive rumores de mutações do vírus, etc, nós temos um acirramento das diferenças nos países árabes, nos países muçulmanos, nós temos os países asiáticos, Coreia do Norte, fazendo os testes militares em regiões fronteiriças, a gente viu agora um míssil que caiu aí na região costeira do Japão, que não tinha nada a ver com isso, e que pode agora ter a ver com isso também, então, assim, as notícias não são boas, galera, o cenário não é bom, então, não dá para querer remar contra a maré, ou achar que, ah, na verdade, é uma conspiração global, e que isso é para fazer com que apenas um seleto grupo de mega espertos, iluminados, que entraram no mercado agora, e que vão ficar ricos, porque o mercado não volta mais, você pode acreditar nisso, beleza, e segue feliz acreditando nisso, mas eu ainda acho que o mercado vai experimentar valores mais baixos por conta de um apertamento muito mais quantitativo do que já houve lá no mercado norte-americano, com os resultados, com a expectativa de lucro que não vai ser aquela, com o endividamento das famílias, com o não pagamento de hipotecas, com alguns outros bancos tendo novamente dor de cabeça, e por aí vai. É o que eu penso. Então, momentaneamente, perdão, momentaneamente o que fez o Bitcoin foi, é um movimento natural do preço, aonde eu preciso chacoalhar, eu preciso chacoalhar a árvore, eu tenho que tirar a galera que está jogando contra no Futuros, entendeu? Eu tenho que limpar os especuladores, eu tenho que chamar grandes apostadores e grandes players que pretendem um movimento maior e mais amplo, que pretendem um movimento pré-halving para a chegada de halving, e que estão aguardando dentro do mercado uma certeza de onde entrar. Não estavam seguros de entrar no 17, quem estava, estava, mas grandes players não estavam seguros de entrar no 17. O preço chegou no 30, beleza, acende olhos de investidores, está segurando, vai segurar, vamos romper os 30, vamos, de fato, esperar lá o halving beirando novamente a auto-histórica, e isso são dúvidas das quais apenas há especulações e projeções de movimentos passados tentando prever o futuro, que é o que a gente faz aqui. A gente é historiador, a gente não prever o futuro, a gente é historiador, a gente fica cavocando no passado e com base nisso a gente tenta projetar o que vai acontecer lá na frente. E se a gente fizer isso em movimentos anteriores, a gente viu que o Bitcoin performou muito bem em pré-halving. Nos meses, um ano, 11, 10 meses antecedente ao halving, performou muito bem. Em todos os halvings nós vimos isso, o Bitcoin galgando e alcançando patamares muito maiores. Agora, meu, isso era quando o Bitcoin estava 4 mil, 9 mil, 6 mil. Hoje o Bitcoin está 30 mil, 20 mil. É, o pessoal sempre fala que essa história do halving, ah, mas no halving passado, é, mas vai ver o valor da moeda, né? Exatamente. A realidade era outra. Claro, o peso dela. Só agradecer aqui o Adriano Dallanés. Fala, Caju, chegando no hotel pós-tabalo, conectado na live top. Obrigado aí, valeu, Adriano. Tamo junto. Valeu, galera. Bebe uma água aí, oráculo. Está tossindo tudo da hora já, hein? Porque assim, ó, já já vou pegar uma Coca-Cola pra mim e você já assume o bate-papo ali pra eu retornar. Mas é o seguinte, até me perdi do que eu estava falando. E você falou da água? Do halving, do halving, que é outra realidade. O valor do halving da Bitcoin hoje é totalmente diferente do último halving, do pré-halving. Exatamente. Então, assim, porque a gente olha as performances do Bitcoin no passado e tenta projetar performances iguais. Eu diria que o peso que o Bitcoin assume ao longo do tempo e a carga de volume que ele tem em valor monetário faz com que as performances elas sejam sempre menores em virtude do peso. Porque uma coisa é você sair de mil, dois mil, três mil dólares. Outra coisa é você partir de vinte mil, trinta mil, quarenta mil. Agora, obviamente, galera, que tudo isso que nós falamos ele parte de um market cap do mercado que iniciou ainda novamente a casa de um trilhão. O que é nada frente aos mais de setenta trilhões que são negociados apenas no mercado de moedas fiduciárias. Então, não é nada o mundo das criptomoedas. Quando o mundo, e se é o mundo das criptomoedas, um dia for, de fato, um campo de negociação global, de amplitude global, onde o seu avô também pense que ele precisa ter uma carteira eletrônica com criptomoedas porque ele vai no mercado e é com elas que ele vai pagar, e veja, eu estou brincando do avô, mas estou falando assim, de um universo de pelo menos mais aí uns cinco anos, sete anos, dez anos de evolução desse sistema para uma adoção global e maciça, aí nós podemos ver, de fato, o surgimento de fortunas e monumentos baseado no próprio preço do Bitcoin ou outros tokens. Mas enquanto a gente tiver um mercado ainda limitado a um trilhão de dólares, a gente não tem um campo para o Bitcoin entregar uma performance de três, quatro vezes. Não existe isso. Então nós temos que ter uma entrada maciça, e isso não é só o Bitcoin que traz, veja, você não vai na feira só buscando chuchu, o tomate tem que estar bom, a banana tem que estar boa, o preço da abobrinha tem que estar bom, entendeu? O clima tem que estar bom. Então mande coisa boa para você ir na feira e gastar o teu dinheiro. Então não basta também só o Bitcoin performar, ele vai ter que levar consigo e também as outras regas precisam performar bem e entregar resultado para os seus investidores e para as pessoas que por ela trafegam e tem os seus contratos eletrônicos lá caminhando, seja lá Polygon, Solana, e por aí vai. É isso que nós temos que sempre entender quando a gente pensa em performance. Agora, eu sou entusiasta, eu acho que isso é uma questão de tempo e continuo sentindo fé na rede do Ethereum, que é a que economicamente entrega a solução de fato, seja na primeira camada, seja nas segundas camadas, está aí a Polygon que nos deixa mentir, está aí a Rede Arbitrum também, que está aí performando muito bem, sendo um ambiente muito promissor para a stake, as redes vão se aprimorando, elas vão oferecendo certos suportes e operacionalidades para suprir certas necessidades do mercado e veja que a maioria das necessidades do mercado de criptomoedas tem a ver com finança, tem a ver com rendimento, tem a ver com prosperidade, tem a ver com multiplicação, tem a ver com comercialização, tem a ver com troca, ou seja, tudo dentro do mundo da blockchain, do campo das criptomoedas está ligado a uma forma de você comprar um e vender para o dois, em tudo, em tudo, então isso é algo que a gente precisa nunca deixar de lado, porque é isso que vai fazer com que a sua moeda seja mais ou menos aceita no mercado, quanto mais aceitação ela tiver por conta da entrega que ela der para o mercado for satisfatoriamente melhor e tiver uma campanha de marketing robusta, porque vai depender disso, hoje em dia não basta você ser 10, 20 vezes mais rápido que o Ethereum, 50 vezes mais rápido que a Layer 2 disso, sabe? Ter uma taxa que é meio gay, mas não vale, o que você vai ter que ter é o quê? Vamos supor, vamos brincar aqui, pessoal, um caju, testando e aprovando e falando bem, um oráculo testando e falando e aprovando bem, um redpando olhando e falando e falando bem, um Zé das Coves com 5 milhões de pessoas olhando e falando bem, aí sim, aí a rede começa a ter olhares, as pessoas começam a ter entrada de capital, começam a hypar, começam a dar o fomo, começam aquele meu Deus, se eu não comprar agora eu não pego mais nesse preço e olha, deixei de comprar hoje e subiu mais 5%, puta, vou deixar para comprar amanhã, meu Deus, entende? Isso precisa acontecer, isso precisa acontecer, sem isso acontecer não há o que fazer, por mais que a gente acredite no projeto, por mais que o Bitcoin seja o que seja, etc, etc, ele vai precisar da adoção de outros, perfeito, vai precisar da adoção de outros. Pessoal aqui pediu, só que, gente, o que vocês acham na Eurofish, vai manter o preço? Volta um pouquinho na live aí, Ramon, o Oráculo fez uma análise gráfica do que a Safe Trade permitiu, né? Legal, vai lá, vai lá, dá uma volta aí na live um pouquinho, dá uma olhadinha, ele fez uma análise ali do que pode acontecer, tá? Caju fala bem da Calcal para subir, esquece a Calcal, Calcal, quem gosta é o Madness, Madness ama Calcal, fala Mazuki, canal do Deezes, vou dar um valor que você pensa em rentar no longo prazo e vende o que definir como excedente, é isso aí, para quem pode, isso é show de bola, show de bola, podem ir de trair a Golden Fish, é isso aí, mas o pessoal está pedindo aqui, meu amigo Calcal até o Deezes largou de mão, exatamente, é, o Oráculo, o pessoal está pedindo uma análise aqui, da Nexa, está todo mundo preocupado que a Nexa foi para o chinelo, se você conseguir, deixa eu preparar o gráfico, então já vamos fazer se você conseguir mostrar a Nexa para a galera e bebe mais água e fala menos, meu querido, senão você vai ficar ruim, mas sabe o que é, é que faz tanto tempo que eu não faço isso aqui que a gente fica na empolgação, isso aqui é um veneninho, né, Caju? Isso aqui é um veneninho, a gente, eu gosto de... Madness Investor faz vídeo sobre a Nexa para ver se ela volta a subir, o Dany já está querendo dançar para, dança na chuva para a Nexa subir. vamos ver agora se o Dany vai ficar feliz ou triste. Caju, vamos... você pode compartilhar por gentileza o meu gráfico, porque depois eu já vou fazer o setup, vou plotar o setup no gráfico e aí a galera já aprende, para aqueles que não sabem, já aprendem como é que se plota o setup do oráculo. Galera, para quem não sabe, eu estou aqui na TX-Bit, Parnexa USDT, tempo gráfico de 4 horas, eu vou plotar aqui o setup do oráculo, a gente vai chamar aqui as nossas médias, é EMA, porque é a Moving Average Exponential, nós vamos colocar, plotar 3 médias exponenciais e vamos configurá-las, a primeira delas, nós vamos deixar ela com 8 períodos, nós vamos plotá-la na cor verde pessoal e vamos deixá-la aí fininha, vamos pegar a segunda média, nós vamos deixar ela em 17 períodos, nós vamos plotar ela na cor laranja e nós vamos deixar ela um pouquinho mais grossinha, nós vamos pegar a última média, nós vamos deixar ela com 50 períodos, nós vamos deixar a cor azul e vamos deixar aí, vamos pegar um azulzinho mais clássico, esse aqui, ok, pronto, então aqui a gente já tem o setup do oráculo plotado no tempo gráfico de 4 horas, média de 8, 17 e 50 períodos, todas exponenciais. O que que nós temos em Nexa no tempo gráfico oficial que é o tempo gráfico de 4 horas, todo mundo já sabe o que isso aqui significa dentro do papel, né pessoal, dentro do gráfico, aqui nós temos um Golden Cross, né pessoal, um Golden Cross, Nexa Raipo subiu, estourou o balão, projetou o dobro do que eu estava imaginando para a moeda, né, minhas últimas saídas estavam lá no 22, ela chegou a bater 44, ela duplicou, né, o meu canal máximo lá, foi maravilhoso, e aí o que aconteceu? O preço cedeu, buscou, né, a média de 50 nasceu para o tempo gráfico de 4 horas, Nexa nem é tão, né, nem é tão assim, como é que a gente pode dizer assim, velha, né, a média nasceu para o gráfico, depois desse Golden Cross, cedeu, buscou a média de 50, que é a que a gente queria, e ok, beleza, vamos segurar na média de 50, segurou, 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 está tentando subir, continua escorado na média de 50, e aí o que acontece, pessoal, cansou, o preço fez o quê? Cansou de segurar na média de 50, e o pessoal começou a vender a moeda a partir ali do 26,30, 26,25, 25,30, a perda do 25, fez com que houvesse então uma adoção do sentimento de que, putz, não vai mais, ou pelo menos não vai agora, então o negócio ia se desfazer da moeda na perda da mínima do pivô que estava lá nos 23,40. Então, pessoal, pós-Golden Cross, o que está acontecendo com o preço? Está sendo conduzido pela 8 em queda, quando sobe, toca na 17, toma choque e cai, está sendo conduzido pela 8, sobe na 17, toma choque e cai, sobe na 17, toma choque e cai, sobe na 17, toma choque e cai, sobe na 17, toma choque e cai. Você já conseguiu entender, trader, que para o preço subir, eu preciso que no 4 horas uma vela efetivamente suba acima do tempo da média móvel de 17 períodos e diga, cansei de ser conduzido pela 8, agora vou ser conduzido pela 17 com a 50, e ele vai então tentar fazer o avanço do preço a partir da média de 17 até alcançar a média de 50, mas não se iluda, jovem Padawan, a média de 50 que era um suporte para o preço, onde nós tínhamos a esperança do preço segurar na casa dos 20, região dos 22 até os 28, perdeu a região dos 20 e caiu para a região dos 10, está aí 19, 18, 17, 16, então quando ele bater novamente na média de 50 que está lá no 19, 20, eu entendo, pelo menos é isso que a experiência me conta, que o preço tenda a bater lá e encontra ali o que? Resistência, resistência, tendo dificuldade de suplantar a média de 50, então assim, os voos para a Nexa, quando o Nexa efetivamente demonstrar força e subir acima da média de 17 é algo que entrega agora 15%, 16%, então não é nada assim efetivamente viável do ponto de vista de entrar em Nexa, então eu entendo que entrar em Nexa na confirmação da compra que seria ali acima dos 18 para largar ela nos 20 é um risco muito grande que você corre num papel cuja volatilidade pode não entregar esses 14 15% de alta eu entendo que o ideal seria o trader esperar que Nexa vencesse esse movimento vendedor parasse de andar sendo conduzido para baixo da média de 50 a 8 cruzasse a média de 17 de baixo para cima o preço alcançasse a média de 50 abrisse vela acima da média de 50 e começasse a ser conduzido bate na média de 50 cai até 17 vem na 8 volta bate na média de 50 vem e o preço começar a ser construído pessoal daqui para frente daqui para frente e subindo é isso que eu gostaria que o preço fizesse mas não sou eu quem determino isso e não é só o meu querer que conta o que conta é o mercado efetivamente entrar no papel e ele vai entrar quando? quando o preço começar a trabalhar num viés diferente desse qual é o viés diferente desse? a 8 conduzir o preço mais em vez de ser abaixo da média de 50 ser acima da média de 50 beleza? tudo bem Caju? deu para entender aí pessoal? sim vamos que não tranquilo isso aí? 100% então tá bom então vamos olhar outra coisa? vamos embora vamos mais um para finalizar que isso já começou a torcer demais olha aí estão olhando o meu gráfico esse é o bitcoin bem o que eu estava falando galera da validação ou invalidação do movimento de reversão da tendência de queda reverteu ou não reverteu? bem no gráfico diário o preço encontrou o suporte aonde graças ao nosso bom senhor cripto precisava segurar média de 50 veja preço conduzido nós já falamos sobre isso tivemos um golden crop preço conduzido pela 8 com a 17 preço não encostava na 17 quando era chamado explodia chamado explodia fez o movimento de ataque ao topo do canal tudo isso já apredito conversado falado explicado cruzado atingido comemorado estouramos foguete abrimos champanhe beijamos mulher fizemos de tudo beleza ok e agora agora o preço então encontrou uma baita resistência no topo desse canal nós achávamos que ele seguraria ou teria suporte na média de 17 ele fez isso veja nós tivemos um dia comprador aqui que efetivamente inclusive fechou acima do topo e aí veio um chabalzão né aquele chamado tchacabum né de cima para baixo rompeu o fundo fechou na mínima vela nova abriu em vez de ter força para dar o contra golpe ou seja tipo haha se ferraram né rompemos vime rompemos máxima vamos para cima aqui do teto do canal não fez isso perdeu e agora testou a média de 50 períodos que era uma previsão já vista né já falamos sobre isso era onde o preço migrava e aonde era o suporte maior aqui do preço onde efetivamente não poderia perder de jeito nenhum era os 25 e 300 marcado aqui em duas bolotinhas para vocês aqui onde eu tinha falado que o preço daqui não poderia cair qual que é a ideia agora a ideia então é que o preço de fato sequer visita a região dos 25 e 300 a média de 50 se mostre forte o suficiente para que o preço segure aí nesta região e nós possamos ver o preço evoluir contudo todavia entretanto pessoal aqui ó plotei para vocês o nosso volume para que vocês observem o seguinte nós tivemos um aumento de volume considerado aqui nessa região que fez com que o preço fizesse esse movimento aqui foi um movimento de recuperação do preço ali a partir da casa dos 20 mil dólares que levou o preço só atingiu lá a casa dos 30 ou seja fez amplitude dos 20 aos 30 de maneira completa esta força vendedora essa força perdão compradora que ocorreu nesta região aqui ela só está diminuindo não sei se vocês conseguem ver está difícil um pouquinho de desenhar mas dá dando para ver beleza só selecionar para jogar fora risquinho ela está diminuindo e eu preciso e eu preciso para que o bitcoin ele suba que o movimento ou que o preço ele conquiste novas entradas novos compradores é aquilo que eu falo com relação ao market cap nós temos um market cap que ele estava abaixo de um trilhão de dólares ele há pouco tempo conseguiu ultrapassar novamente a casa do 1 trilhão de dólares foi ali até a região do 1.3 e agora está aí se não me engano abaixo do 1.2 trilhões 1.1 1.1 1.170 trilhões de dólares a gente precisa de ingresso de dinheiro novo de mais capital no mercado para então nós termos o preço do bitcoin subindo e é por isso que eu espero que ele segure na média de 50 e que haja aí nos próximos dias ingresso de capital novo para fazer com que novamente o bitcoin migre para dentro deste canal aqui pessoal que ele volte ele retorne para dentro desse canal e fique brigando primeiramente na parte de baixo do canal efetivamente dá uma explosão lá em cima cede que aquilo que a gente já espera e está há muito tempo esperando chegou lá no 35 aí sim a gente pode esperar claro que eu fiz isso num momento muito curto apenas para que fique dentro do canal mas seria algo aí para algumas semanas pelo menos duas ou três ou quatro semanas um mês inteiro chegando lá em meados de final de maio comecinho de junho para a gente ver essa movimentação efetivamente acontecer mas para isso eu preciso de ter ingresso aqui no bitcoin deixa eu falar um pouquinho só de Solana por conta da valorização dela aquilo que eu falei pessoal eles requentaram uma notícia que não é nova mas por conta da data se aproximar isso fez um burburinho no mercado e fez com que entrasse ingressasse dinheiro em Solana e deu esse movimento semanal bonito aqui está vendo nós tivemos Solana performando muito bem na região dos 10 dólares ou seja o mercado negou a perda da região dos 10 dólares ele automaticamente em duas semanas duplicou de preço saiu do 10 foi no 20 e aí ficou nessa será que eu vou no 30 será que eu vou no 30 será que eu faço a região do 20 inteira que é do 20 até o 29 e 90 chegar ali bater o bumbum do 30 será que eu devolvo toda a queda aqui de 7 de novembro caso famoso que nós tivemos aí fx será que chegamos lá temos o retorno não temos e é isso que o mercado estava especulando e aí quando requentaram a notícia em semana retrasada houve então novamente um hype por conta do requentamento de algumas notícias na rede Solana nós tivemos então uma semana que engolfou praticamente três semanas anteriores e que pretendia vencer ali a casa dos 27 e efetivamente entregar aquilo que todo mundo esperava que era o toque nos 30 fazer lá o 29 mas não fez isso a esperança o que todo mundo pelo menos projeta essa ideia é que ele faça uma perna 3 chegando lá na região dos 30 pessoal e essa perna 3 está aqui perna 1 está aqui deixa eu só deixar melhor com aquela cor tradicional do amarelo com 3 perna 1 aí nós temos aqui um perna 2 e aqui se eu pegar a projeção dessa perna 1 para fazendo uma perna 3 olha lá eu tenho o preço migrando para casa lá dos 33 34 35 dólares para isso obviamente ele tem que passar pelos 30 a média de 50 nesse momento vem descendo em encontro ao preço ou seja a média de 50 por conta da queda facilita o seu toque e isso é uma performance pessoal muito boa 60% 60% então se nós conseguirmos efetivamente que o preço permaneça na região dos 20 dólares e é isso que eu espero e é aqui que eu posiciono minhas compras eu já estou comprado em 22 dólares em Solana mas é pouquinho e eu pretendo fazer um pouquinho mais de compra na região dos 20 e é isso uma aposta para pegar essas compras nessa região levar elas até o 30 e uma parte dela cerca de 20% ou seja 80% da posição despejo aqui e com os 20% tento fazer o que? O perna 3 inteira que está lá nos 34 ou seja a partir dos 33 eu já penso em largar os 20% que me sobrem oráculo vale a pena não vale a pena essa é uma resposta que quem deve dar é você mesmo com base no quanto você quer apostar o quanto você pode perder o quanto você quer isso é com você não é comigo oráculo quer entrar onde é que você me sugere colocar o stop meu querido se você entrar agora eu entendo que nós não podemos perder o 18 e 70 aqui ó então quer limitar 18 e 30 no máximo 18 e 30 tá 18 e 30 entrou agora 18 e 30 vai dizer para você que você tem um prejuízo de 15% ok 15% esse é o seu stop se você entrar agora especulando em Solana 15% o mercado pode cair esses 15% e tirar você da jogada pode pode não tem problema nenhum dele fazer isso só que é isso que você tem que fazer controlar o seu risco não vale a pena você especular comprar agora Solana e colocar um stop abaixo desse pivô que está lá na casa dos 30% então é preferível não entrar e experimentar uma compra de toque de fundo colocando a compra em Solana a partir daí dos 16 dólares e 30 16 dólares e 20 16 dólares vocês compreendem essa relação sim então é isso nossa é ver se ela vai mesmo né então é isso as apostas estão aí os stops estão lançados os objetivos estão postos basta o mercado efetivamente performar né vocês sabem que essas movimentações de perna 1 perna 2 perna 3 o mercado gosta de fazer o mercado gosta de replicar ondas de élite e ele adora trazer 100% das pernadas então nós temos um movimento aqui que pode efetivamente trazer esse 100% da pernada e ó não é nada irreal pessoal pensa comigo quantos apostadores de Solana ainda permanecem no mercado vendidos em suas posições ainda sob o caso FTX vários onde é que está o stop desses caras acima dos 33 34 buscar o stop desses caras é natural para o movimento do preço claro que é e onde é que vai estar lá final do movimento final do movimento final do movimento do perna 3 galera perna tão assim nenhuma loucura nenhum tipo de análise assim do tipo porra que loucura é essa que o oráculo está dizendo algo completamente real palpável esperável imaginável desejável incrível e é o que nós estamos contando beleza belezinha joga para nós joga para nós aí então quero ver onde é que eu estou você não se vê né cara não aí boa porque eu estou com um monitor só esse final de semana eu peguei para pegar o computador do Enzo colocar uma placa de vídeo que eu tirei da mineração porque não estava performando nada então pelo menos eu propicio ele jogar lá um Call of Duty com qualidade lá um negocinho assim né então eu tirei uma placa de vídeo da Rick que estava instalando na dele e aí assim como aquele negócio vocês já sabem como é que eu sou com informática né galera então imagina que os aí se nunca de bico eu me meti aqui né então eu eu tenho dois estava com dois monitores aí cedio um para o computador dele estou com um só na minha acabei desabilitando minha televisão aqui também por conta desse negócio de liga a placa desliga a placa etc então momentaneamente estou com essa dificuldade mas é isso no mais vamos aguardar os próximos dias como eu te falei né Bitcoin por enquanto segurando na média de 50 enquanto ele performar e ó pessoal vou dizer uma coisa para vocês hein se o Bitcoin por alguns dias segurar nesta região aonde ele está que é acima da média de 50 mas ficar ali flutuando nessa região de 1% da média de 50 ele vai propiciar que altcoins novamente tenham pumps porque é isso que acontece quando o Bitcoin dá um pouquinho de sossego tá certo ele propiciona pumps em outras moedas então vamos ficar antenado porque a depender dessa situação do Bitcoin se ele andar de lado aí em mais dois três dias nós teremos pumps e aí sabe Deus quais são quais serão as moedas por isso que tem que estar aí com algumas quireiras compradas em várias delas para você acertar uma ou duas de 10 moedas uma, duas ou três pulpa paga o investimento que você fez ao longo de outras e ainda te dá aí um caldinho para você fazer uma graça então se você não tiver na moeda você vê o pump e só fala oh meu Deus olha lá deu lá 400% na moeda minhocos e eu não estava em minhocos porque eu não comprei minhocos ah agora raipou de novo aí deu 4 para 1 de novo eu não estava mais e assim pessoal então tem que estar infelizmente tem que estar uns rabinhos lá para aproveitar que essas altcoins por conta da falta de pressão no Bitcoin alivia então o mercado para que o mercado aposte em especulação nessas moedas shitcoins altcoins que nós temos aí gravitando no mundo das criptomoedas propiciando então a possibilidade de você especular e é isso que nós esperamos para a nossa Ironfish se o Bitcoin permanece lateralizado tranquilo dizendo para o investidor olha pode ficar tranquilo que dos 25 eu não caio brinque com o teu dinheiro e quando você voltar eu vou estar aqui a 25 mil dólares te esperando você pode flertar lá com as vagabundo e depois volta aqui que por 25 mil dólares eu continuo beijando você na boca ó comprador e isso vai acontecer em Ironfish nós vamos ter o lançamento delas nas duas corretoras duas grandes corretoras que vão fazer com que o preço catapulte então eu como já falei para vocês espero Ironfish lá nos acima dos 38 dólares e se não for apostei errado e fiquei com elas guardadas na SafeTrain é isso beleza galera agradecer sua presença agradecer aí seu esforço sei que você está bem complicado valeu para mim você já falou demais está tossindo demais depois a Cláudia vai querer brigar comigo mas valeu aí você viu que beleza graças a Deus graças a Dizas que está aí até assistindo a live se você fumar um cigarro aí ele já manda um raio aí no seu já na sua casa mas segura aí controla para melhorar a saúde isso não é brincadeira e dependendo às vezes até a recuperação é complicada né exatamente mas precisa de alguma coisa é só chamar a gente depois a gente se fala lá no Discord ou no Zap Zap obrigado a você amanhã a gente tem mentoria né então assim nos aprovou tá tudo previamente marcado como dantes obrigado pessoal obrigado pela audiência obrigado pelo carinho de todos vocês lembrando a todos que quinta-feira lá no canal do Oráculo a partir das 8 horas da noite se eu não morrer tem live vocês já viram isso quinta-feira passada que a gente estava entubado falando e conversando e batendo mercado deixa eu te dar uma sugestão na hora que eu terminar essa live baixa ela e faz o corte da análise que você fez da Iron Fitch publica no teu canal tá bom não existe análise dela no YouTube é eu acredito que sim acho que é uma boa mesmo publica exato vou salvar em Full HD galera muito obrigado novamente mais uma vez a todos vocês que confiam no meu trabalho e confiam na minha análise 8 horas da noite quinta-feira Oráculo do Mercado convido você a estar lá comigo batendo um papo analisando as criptomoedas falando um pouco do mercado e é isso galera no mais a gente se vê nos meus vídeos que segunda-feira que vem se Deus permitir por volta das 9 horas da noite valeu abraço Oráculo tchau pessoal fui tchau bem galera participação aí do Oráculo mesmo em recuperação de Covid eu sei bem como é que é isso fala pra caramba para de falar Oráculo tô aqui no particular para de falar respira mas legal falou da Iron Fish aí quem não viu volta no comecinho ali da participação dele uma hora mais ou menos de participação dá uma olhadinha ali vê ali ele falou da Safe Trade do gráfico que pode acontecer falou do Bitcoin falou da Solana falou do mercado eu só escuto e concordo e faço algum comentário né mas o cara manja muito todo mundo aí desejando melhoras pra ele Madness quando oráculo parece um rádio na hora do Brasil eita caraca na hora do Brasil é mas é muito massa ele dá uns toques muito bons pra galera vamos dar uma olhada na enquete aqui ó por enquanto 478 votos 69% minerando Iron Fish 4% Dynex 17% ainda em Nexa 10% minerando do Caspa era perseverando ali nas moedias que estão pagando menos né e vamos que vamos ver o que que isso vai virar né diferente de muitos aí que só especulam e fazem comentários maldosos às vezes é é é é que eu falo às vezes o comentário é maldoso pra você mas acaba porque a pessoa que fez não acha maldoso é complicado avaliar isso é muito subjetivo né mas vamos que vamos vai caju cadê o seu refiro ou de a safe trade cara a safe trade não habilita refer o code mostrei ontem pra galera você loga nela eu logo nela tudo bonitinho na hora que eu clico lá em refer o code não mostra ela não não tem não deixa não deixa eu habilitar meu refer o code podia ter passado pra uma galera já tinha ganhado aí um monte de taxinha né mas a safe trade não habilita até a API dela de preço tá zoada porque as APIs não devem passar pela pela como fala cloudflare e a API dela tá passando pela cloudflare e aí o que acontece você não consegue fazer pegar o valor etc tá bem zoado ali mesmo né ele não mostra o meu referral code da safe trade infelizmente né e aí ele não deixa eu pegar o link então eu tenho o meu ID aqui da safe trade tenta colocar lá né tenta colocar lá vou passar aqui ó Paulo tô colocando o meu ID aí tenta colocar na hora de você se cadastrar pra ver se ele vai aceitar beleza se aceitar me fala porque poderia tirar uma dúvida porque não clica no like boa 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 porque tem mais voto na enquete do que no like porque o pessoal gosta mais de votar o pessoal não gosta da like já sabe que dia vai liberar trade da iron e outras exchanges não depende ali de uma liquidez que eles disseram tem que ter outros disseram que a 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 um milhão um milhão de irons depositadas não sei se é verdade né então não dá pra saber mas tem safe no nome então é safe confia boa agradecer ao elder aí que mandou um live pix de vintão retribuição pelo tempo gasto ajudando a galerinha da mineração aí o oráculo tava com a tela menor não apareceu brigadaço aí meu querido elder um live pix pra gente aí tomara que o time da safe melhore a plataforma após ter essa demanda inclusive esse site deles já é novo né o site deles do ano passado era pior que esse esse site passou logo quando eu lancei a moeda EVR no site de overclock e da rentabilidade e a gente fazia a negociação da EVR aí na safe trade a safe trade ficou fora do ar uns três dias trocando de plataforma e aí colocaram essa plataforma atual então já é melhor do que o antigo viu complicado mas fazer o que né a gente não consegue também brigar nem tudo é perfeito Márcio Neves Caju estou com uma 307i meio quente 61 for pra segurar a temperatura e reduz a pele sim tem que tirar a energia dela menos energia menos temperatura tem que ver o ambiente todo dela a ventilação e etc às vezes ela pode estar pegando um bolsão de ar quente de outra placa perto tem uma série de coisas a se fazer mas em suma é exatamente isso baixar um pouquinho o PL dela em Miro os cripto Caju foi atualizar os drivers das minhas super caiu a energia as placas estão com malfunction fazendo a instalação posso fazer você vai entrar no HiveOS lá no canto direito lá em cima no canto direito tem um iconzinho ali que é uma ferramentinha uma chave de boa com chave de fenda cruzada assim você vai clicar lá tem o modo de manutenção e vai colocar ativar ele without loading drivers eu tenho até um vídeo que explica como faz isso modo de manutenção without loading drivers vai aplicar reiniciar a sua ring e aí você vai fazer o NVIDIA driver update novamente A Ju conseguiu inserir seu ID na parte de cadastro não recusou agora você vai escrever já não sei beleza bom se alguém se alguém perguntar eu já tenho aí o ID para passar tá aí na tela o IDzinho mas eu não sabia se ia funcionar mesmo não meu inscrito obrigado testa aí se quiser enquanto a gente tá na live você me fala a Ju vocês estão trabalhando para melhorar é que sempre bom saber como você aí sempre trabalhando de sol a sol em dia às vezes sem dormir pelo simples fato de querer ajudar sem eliminação do Jesus Jesus na participação da live da X99 você foi monstro se não fosse você eu não tinha conseguido mostrar o hash rate na live lembra? consegui só por causa do override boot que você passou para mim olha aí o Renato fala Renato brigadão aí manda um beijo para o droide estava demorando quando não é o telasco é o Renato droide beijão para você meu querido Isa não fica com ciúme o mais legal agora na galera está no discord é que nós agora temos respostas no discord via chat GPT vocês tem que ver como estão bonitas as respostas dos moderadores para as dúvidas o negócio está repetaculê a inteligência ali do discord está magnífica a gente bateu ontem quase dois mil usuários simultâneos no discord isso é muito galera é muita gente e é o discord ontem e antes de ontem estava absurdo é muita gente no discord mesmo obrigado aí por todo mundo que participa obrigado pela galera que ajuda vocês são monstros meu querido xará uma noite caju tem comprado na aliexpress tem sido taxado xará vamos lá tenho eu comprei a 90 hx não fui taxado eu comprei a 3070 m não fui taxado aí eu comprei a 3070 ti m fui taxado em 205 reais já com 195 mais não 190 mais 15 reais que o correio cobra né aí depois eu comprei a x99 que design x99 que até fiz a live de montagem dele não fui taxado então não está dando para entender ainda eu ainda acredito que a taxação ainda está por amostragem né eles vão taxando na medida aí que vai chegando mas é estou comprando sim comprei thermal pad etc tudo aí emerson está passando na tela agora discord.gg barra juliano caju está na tela aí discord.gg na tela são os abençoados caju ó droide me esquece droide galera não perdoa galera não perdoa olha ele aí j j bar paul caju o que deu no kit design cara depois que eu encerrei a live consegui fazer o override lá manualmente consegui mostrar para vocês a produtividade ali eu até falei já no começo da live mas eu vou falar de novo falei com a minha esposa se eu tinha que ir embora buscar ela ou não ela falou não pode terminar o que você está fazendo e aí o que eu fiz fui trabalhar opa Rodrigo Fávaro mandando 10 caju obrigado pela dedicação ajuda e empenho sempre abraço valeu Rodrigo muito obrigado mesmo eu fui procurar referência na internet que aí você não está na live começa a ler consegue fazer tudo e aí eu fui simplesmente pesquisar e vi um cara que tinha uma X99 F8 da rua Nancy duas iguais e uma dava boot e a outra não e aí ele com uma BIOS customizada para dar boot ele não não minerava ele usava só Linux né e para causa do Wi-Fi não funcionava e aí ele foi e fez uma BIOS customizada baixei a BIOS dele né coloquei na minha na minha placa consegui bootar funcionou voltei no vídeo dele baixei o aplicativo de customizar BIOS como customizei a BIOS com 4G above ligado com o AC Power Loss ligando a placa mãe todas as configurações salvei o arquivo e coloquei tive que fazer uma instalação de Windows nova porque o aplicativo de atualização de BIOS não funciona em 64 bits só em 32 peguei o outro SSD e coloquei instalei o Windows 32 fiz atualização e aí consegui usar até mostrei ela já está na RIG minerando zero no processador e nas placas de vídeo provavelmente essa semana eu vou fazer um videozinho mostrando etc falei que vou trocar processador fazer uns ajustes aqui vai ficar bem legal o Droid está respondendo aí via chat GPT tá demais fiz 63 compras esse mês fui taxado em 30 bom 50% mas se você pensar que o taxação nunca é real valor então é uma média legal é a mostragem não tem essa né já mandou um beijo para o Droid hoje chegou o Telasco beijo para o Droid já mandei dois o Droid está ganhando muito beijo daqui a pouco a Isa vai ficar com esse homem Caju até as 16,50 estava reportando em média 170 shares na Flex depois desse horário só reporta 30 em média já verifiquei minerador mais tarde com o hash Fusca que pode ser Luiz Salles galera share não quer dizer nada tá você tem que ver a dificuldade do share quando você tem um share de dificuldade baixa você faz muitos shares com dificuldades baixas quando você faz um share com dificuldade mais alta você faz menos shares no total porém que o share é mais valioso então você pode ter uma rig que faz mil shares de 16,60 super com 4,60 super e você pode ter uma rig com 4,70 que faz 500 shares ah mas a 16,60 super tá pagando mais não os shares da 16,60 super são menores são de dificuldade menor valem menos que os shares da 20,70 então acaba que menos share paga mais eu tenho um vídeo até falando sobre isso tá o que você tem que olhar é se a dificuldade do share é a mesma e ver se o pagamento tá caindo proporcional a isso de 170 para 30 se o pagamento tinha que cair proporcional a isso se o share fosse igual entendeu então você tem que saber isso o Otávio não consegue dormir com essa turma cara a galera deixa o Otávio o tempo inteiro grande droide renovou o Franks Juser aí mandou parabéns pelo seu incrível de esporte de moeda sua comunidade é uma forte inestimável cara esse chat está muito bom show que bom que você resolveu estamos juntos é isso aí só tenho a agradecer a esse cara que se chama Juliano Caju parabéns cara Ronald estamos juntos sempre ó o Moro José mandou 5,50 obrigado Álvaro valeu Caju vi que a top para a 6.00 está sendo não esquece isso quando o NiceHash EtHash e ETCHash sobe é mentira 5 minutos dá um F5 ela cai tá NiceHash e EtHash não está pagando o Ethereum Classic não está pagando nada nenhuma moeda de Ethereum de ETCHash está pagando então eles fazem isso várias vezes ao dia até o Dan estava aqui na live outro dia a gente conversou falando sobre isso se você for no meu site quando dá esse pico se você for lá no Hot to Mine vai estar mostrando que está pagando também eles mentem na cara dura para pegar a galera que não entende isso isso é muita sacanagem cara isso é muita sacanagem mesmo dos caras eles mentem descaradamente Caju boa noite tem macetes para transferir do Node Jionfish para Exchange comenta aí para a galera tem o vídeo publiquei um vídeo enquanto estava na live falei justamente sobre isso como você minera direto para Exchange como você configura o HiveOS botando carteira mais memorando o que é o memorando como você configura a flight sheet depois eu fiz como você atualiza o seu Node como você conecta na mainnet se estiver na testnet os comandos de transferência tudo no vídeo que eu fiz está aí publicado no canal demorou porque eu não sei hoje é o processamento de 4K ali do YouTube demorou muito inclusive eu tenho que trocar o processador aqui porque antes eu exportava um vídeo em 20 minutos 19 minutos agora eu estou exportando um vídeo em 50 minutos 60 minutos então é muito tempo para exportar um vídeo para depois subir etc eu tenho outras coisas para se fazer então eu vou tirar meu Ryzen 7 aqui vou colocar na minha máquina vou tirar o Ryzen 5 e voltar para cá para ter uma máquina mais parruda ainda e eu consigo exportar os vídeos de forma rápida mais rápida na verdade salve Caju parabéns pelo conteúdo e pela ajuda a todos os mineradores do nosso BR um abraço para os ouvintes já mandei meu like faz tempo valeu Aldo agradeço o Tatá gosta de ser molestado os caras são terríveis as respostas do Tatá o Tatá está empolgado hoje cara ele está impossível e atualizando a vocês eu vou fazer um videozinho de CPU mining com estabelinhas vou mostrar para a galera como eu falei para a galera vai muito do seu custo energético vai muito do que você quer fazer com o seu kit para saber o que você vai comprar mas vou terminar aqui os overclock da 1650 que está aqui já tem alguns overclock lá no site ela é muito econômica essa placa me surpreendeu ela chega a ser mais eficiente em algumas moedas que uma 3070 em LHR me surpreendeu muito placa de custo barato vou terminar os overclock dessa porque já está chegando a 3070 Ti M da 51 Risk que eu paguei o tributo semana passada ela já está vindo para Piabá e provavelmente a 4070 chega essa semana também se os correios não zoarem com a minha vida se bem que chegar as duas juntas só vai me atrapalhar e agora que eu montei a rig que eu queria montar a Intel Arc já vai também com a parte de overclock também então tem 5 placas para fazer overclock e trazer novidades para a galera bom né as coisas antigamente essa live era com muita gente mas com toda certeza vai e volta todo vapor grande guerreiro então Caio a mineração deu uma boa caída a gente perdeu muitos mineradores mas minha live está bem movimentada a gente bateu 300 e tantas pessoas hoje uma das lives mais vistas nos últimos tempos e aquele negócio a gente está aqui para ajudar quem quer às vezes tem gente que nem minerando está aqui na live tem gente que está minerando e quer uma informação melhor e a gente está aqui para isso ajudar todos e a gente trabalha a gente trabalha sério para quem sabe ser recompensado lá na frente nada é imediato a gente sabe que isso demora um tempinho a coisa que eu preciso fazer é uma webcam melhor que a webcam essa webcam com essas luzes não fica legal ela muda de cor ela pisca webcam melhor que essa aqui é cara ai estou pensando um novo membro valeu Ronald brigadaço estamos juntos estou pensando em montar na rig novamente qual a melhor moeda para quem não paga energia hoje a melhor moeda para quem paga e não paga energia era Ironfish para quem não paga energia já vem ali depois EVR etc umas moedas que consomem um pouco mais quanto deu de taxa cajunto deu 192 reais mais ou menos mais 15 dos correios deu 206 reais de tudo eu paguei um boleto 205 e 90 e pouco 206 a 3070 IM vai te surpreender tomara tomara para que surpreenda mesmo você acha que ainda podemos voltar aos bons tempos Rafael Farias eu vou dizer sinceramente para você que hoje se a moeda Ironfish ficasse já estava muito bom porque hoje com a rentabilidade dela ali ela valendo ali os 14, 15 dólares já tem placa ali rendendo 2.9 3% ao mês se você pensar em investimento de 3% ao mês é um investimento legal trabalhoso etc e tal qualquer argumento que de valor essa moeda tivesse essa moeda subia aí para 40 dólares como é uma possibilidade a gente estava conversando entendeu por exemplo como eu falei eu fiz vou fazer um cálculo aqui tá eu fiz 19% do meu mês passado em 30 horas 19% você imaginar 20% de um mês né vai dar 4 dias 5 5 6 6 né 5 dias em média 6 dias ali dependendo do mês eu fiz em 30 horas com essa moeda então o negócio tá legal tá muito bom né canal de 380 assistindo isso aí tudo junto você é muito fera muito obrigado valeu brunão como instala o node de Paris Hilton fish é Hilton wish essa não não faltou são outras na pesquisa não deixa adicionar mais deixa vande galera bora fazer uma vaquinha para a techpix do caju melhorar a imagem a imagem é até boa só que a iluminação como fica escuro fica bem ruim eu tô vendo uma webcam 4K mais foda lá vamos ver vamos ver tem uma Hilton 1260M da primeira leva compradas ano passado só alegria aí sim elas são boas eu tenho que dar manutenção nela porque as vezes quando a mineração voltar a se rentar eu te compro uma câmera que é isso Brasil Cars não precisa isso não qual a melhor forma de sacar taxpix meu SDT taxa de 4 dólares tá alto lá taxpix é horrível para sacar o SDT taxpix é horrível para sacar o SDT o que a gente faz na taxpix manda um abraço lá para o pessoal manda um abraço para ninguém quase cair nessa malandro cara lá na taxpix eu vou te falar que comprando o caspa mandando ali para Trade All ou para Gate.io para Coinex e aí mandando via Coinex BCH para Binance por exemplo dólar lá é caro muito caro essas exchanges pequenas explora demais na nas taxas olha opa fala meu querido papo caju valeu que bom que continua com as lives e muita gente desistindo da mineração um abraço complicado né Rafael já falei isso mais cedo e falei isso na live que eu tinha feito na montagem que é complicado você avaliar o que as outras pessoas passam né graças a Deus eu tenho outro trabalho então a queda da rentabilidade eu consigo ainda comprar a placa de vídeo mesmo te dando um pouco do dinheiro do bolso eu ainda tenho essa condição vocês ajudam pra caramba aí com live pics com membro eu vou utilizando o link de afiliado eu consigo continuar comprando equipamentos melhorar a qualidade etc mas porque eu tenho outro trabalho porque se eu tivesse que usar o dinheiro da mineração do canal pra bancar minha vida estaria complicado estaria complicado então teve gente que teve que pular pros seus cantos já dá pra saber qual é o máximo supply de iron cara eu não vi essa informação eu não pesquisei Jefferson não pesquisei caju tem umas derro na trade.org vou ainda não mandar pra cupom mas não vai pode me ajudar por favor NB me chama lá no discord pra gente mandar print do que tá acontecendo etc porque aqui não dá pra eu tenho que eu tenho que abrir cupom eu não tenho minha 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 da cupom aqui minha meu 2FA da cupom aqui não vou conseguir ver mas lá depois eu vejo câmera não é o problema caju que é feio igual a cupom sou feio sou bonitinho para para fala caju live top como sempre desculpa pergunto por chegar atrasado mas dá pra minerar iron direto pra carteira de safe pay tá mas as vezes perde o pagamento porque a safe trade tá ficando fora do ar vê o vídeo que eu fiz tá publicado agora enquanto tava fazendo a live terminei de publicar o vídeo falei justamente sobre mineração pra exchange como configura o RiveOS dá uma olhadinha o último vídeo publicado no canal boa noite caju monta mineração overclock de iron e tá certo não está dando nas linhas 360 LHR só uma observação o que que não tá dando eu tenho 5 360 LHR e funcionam todas daquele jeito caju eu não peguei o início de Ethereum sabe se foi um hype assim não o Ethereum começou lá atrás o Ethereum surgiu de um hard fork na verdade o Ethereum existia teve um problema lá de segurança na época teve um hard fork o Ethereum que existia na época tornou-se Ethereum Classic o Ethereum Classic que é o Ethereum inicial e aí criou-se uma nova moeda Ethereum do hard fork ela já era uma moeda forte etc mas não tinha esse hype da mineração igual tava hoje não era canal de YouTube do jeito que é hoje muito diferente a informação não corria rápido não tinha esse bando de site que mostra tudo então é bem diferente né essa questão aí de rentabilidade divulgação de dados e tudo mais isso mudou bastante né vou fazer um mês a mineração tem um 40 e 60 qual conselho você daria hoje pra você mesmo para você mesmo quando começou cara é complicado até na live passada minha que participou o DN Torres participou o Azul a gente relembrou como é que foi quando eu entrei em contato com eles falei cara quero comprar todas as placas de vídeo pra fazer overclock não aguento mais ficar pedindo placa emprestada não aguento mais ficar faltando placa pra fazer overclock né e aí o que acontece cara eu não sou parâmetro quando a galera fala pô Caju você ganhou 4 mil mas quais placas você tem qual é o seu valor investido falando só parâmetro eu tenho todas as placas tenho Vega eu tenho 580 tenho série 10 tenho série 20 série 30 série 40 eu tenho RX eu tenho Polaris eu tenho então assim eu tenho todo tipo de placa então a dica minha é assim eu não cometi muitos erros na mineração porque eu sempre assisti bastante consumi bastante vídeo dos youtubers que já existiam na época mas o meu propósito foi diferente eu nunca ganhei dinheiro com a mineração porque todo o dinheiro que veio pra mim voltou em equipamento mas uma dica que eu digo pra você que tem 40 placas é se você tem que vender venda parcial e tenta segurar pra um pump se eu tivesse segurado minha Nexa não tivesse vendido pra fazer os vídeos que eu faço que eu tinha feito em um mês no primeiro mês de dezembro praticamente o que eu vou fazer até junho desse ano então eu vendi eu fazia 32 milhões de moeda por dia você imagina eu quero fazer 32 milhões de moeda por dia entendeu no pico de cotação aí eu cheguei a fazer 250 300 350 dólares no dia você imagina fazer 1.500 reais num dia num mês eu faria 30 mil reais é o que eu faço hoje em quase 8 meses entendeu então segurar um pouco ganhei com inimigo assim aspa também então segurar um pouquinho começou não vou nem ler tudo isso de texto aqui Léo porque chat GPT tá demais vocês estão um absurdo chat GPT e aí a Ju onde onde fica onde os dados dados do node iron os do node fica no seu computador quando você instala na pastinha onde é instalado a Ju a Ju mostra o vídeo de mandar moedas do testnet pra mainnet não tem me encerrar a enquete aqui é encerrar a enquete né a gente tinha lá 76% minerando e 24% não minerando no começo da live e agora né a gente vai ter ali 70% minerando iron 15% minerando nexa 9% minerando caspa e 3% minerando da nex 532 fotos né a Ju como você descobriu a iron fish na verdade a iron fish já tá em testnet há muito tempo ela eu vi falando dela a primeira vez no bitcoin talk mas era testnet nada e ela pegou ali o boom mesmo quando a flex um fez uma divulgação dizendo que ela depois do etéreo tinha abandonado novas moedas tal e a flex iria colocar iron fish logo na sequência a hero miner já falou também que teria iron fish e a cryptex também então grandes pulso falando isso deu esse boom e todo mundo começou a comentar a nível de testnet a gente ficava falando que tinha que esperar ela ter rentabilidade pra ver se ela seria boa mesmo mas tava muito hypada né e aí o que aconteceu o negócio não é o grande é o seguinte né a gente vem trazendo as informações e a galera vai segurando eu falei dela no resumo da semana etc e aí quando ela hype aí todo mundo quer falar aí todo mundo faz conteúdo né o negócio é justamente isso é você ter por exemplo hoje eu falo muito do node explico bastante né porque a gente fez muita coisa nisso agora é ah mas moedas geralmente é bitcoin tal que mine por status no discord na sala de spec mining tem ali a galera que testa várias moedas é tô testando uma moeda nova eu tô colocando os overclock no site e vai que vai tá só legal aos pouquinhos a gente vai crescendo olhei no site vi que tem 2060 estão com rendimento melhor que a gente 60 MHz como isso é possível é o algoritmo eu posso falar é o algoritmo tem muito não mano vou mandar uma cartilha caminhos antes minerário precisa ser alfabetizado cartilha caminhos faltou a opção de ainda não botar na verdade foi a primeira enquete que eu fiz antes dessa aí na live era falando isso tava minerando ou não né caju seu membro do discord ficou muito legal eu não quero minerar para exchange eu fiz na live né que ficava a galera ai quero minerar para exchange quero minerar para o node ai o outro ai não quero minerar no node quero minerar para exchange ai eu comecei a fazer aquelas caretas lá porque pelo amor de Deus caju seu riveOS hash rate não fica travado então já falei sobre isso fica travado só ali no no front end se você olhar lá em cima o somatório é maior do que das placas e se você entrar no minerador de tamanho lá no rive shell você vai ver o hash rate original por que? porque não foi previsto 10 giga hash para a placa de vídeo então tem esse bugzinho provavelmente o riveOS vai fazer uma atualização em breve para essa questão Jefferson Silman um dos primeiros caras que eu vi minerando foi o canal Sulminers o cara com 10 RGs fazendo 80 fazia o 18 Ethereum por mês fica imaginando esses caras guardaram algo trocando quando eles estavam muita gente trocou o Ethereum muita gente vendeu o Ethereum quando teve a baixa e teve que pagar a conta muita gente poucas pessoas guardaram essas moedas daquela época lá passando só para deixar o like boa porque quando fui configurar na Flight Sheet não achei o Hegel o RiveOS não está listando ainda em algumas em alguns RiveOS mostrei isso no meu vídeo você pode tentar atualizar com o Ctrl F5 mas no meu vídeo não mostra mesmo eu mostro como você vai da Show All seleciona o Hegel e configura ele Romédias falou primeiro que viu Mineirando montou as Rigs nessa época dos Subminers aí sim obrigado Live Top valeu um salve para todos os pagamentos Digitaltex salve salve Caju que aula parabéns estamos juntos eu tinha ido embora pensando que a live tinha acabado mas por que a live tinha acabado a live geralmente acaba com 3 horas e 10 3 horas e 20 normal acabei de ver seu vídeo valeu estamos juntos e eu faço esse símbolo aqui os caras ai esse é símbolo do capeta não é isso aqui não é isso aqui é isso aqui na linguagem de sinais tem o lover gesture é e eu faço assim que também significa a mesma coisa não tem nada o mimizento do caramba cheguei agora mas vou voltar a live do início com o conjunto Newton brigadaço ó o Thiago Mayner ali ó o Marco Afella renovou o membro do canal ali 17 meses e o Thiago Mayner deu de presente uma assinatura e quem ganhou a assinatura foi o Helton Irata nem tinha visto isso agora que eu olhei aqui e vi Caju from Hel fora nas botinadas meu amigo ah tem que mandar mesmo cada coisa que eu recebo tem hora que dá vontade de mandar o pessoal passear planeja investir em painel solar algum dia Caju então Júnior eu já fiz uma cotação o problema é a quantidade de placas que eu tenho o espaço que eu precisaria para ter e o valor de investimento que é muito alto se a rentabilidade da mineração aí melhorar e mais 30 40% e ficar aí por uns meses aí é um caso se pensar se não não dá é muito investimento eu vou ter que ter terreno lugar terreno etc é complicado ah pra lá Vant sabe ah Anderson Caju te admiro cara tempo é um dos bens mais preciosos que temos não volto atrás você indica bastante seu tempo para a comunidade abre mão do tempo para a sua família etc parabéns cara obrigado graças a Deus a minha família também é compreensiva tento envolver eles participar e etc e eu consigo ir símbolo dos maçons da mineração só baleia faz esse símbolo boa boa mesmo esse Caju era roqueiro eu gosto do rock mas não gosto muito de fazer o simbolozinho do rock não a Ju consegue comprar uma fazenda por meio do problema de mineração espaço não vai faltar oxe já pensou isso é lindo tem que comprar uma chagra para poder montar muitos painéis solares é isso aí minhas rigas estão em uma usina de energia solar com ar-condicionado ele tem que com sociedade com dono aí sim aí é bom taxa de caspa da Xbit 10 caspa valeu mandei para a Pinex aí sim Flávio valeu a Juterrena a gente tem em BH ave maria lá em BH já faz ali olha o Master deu 5 assinaturas de presente do canal Krugel ganhou assinatura Francesco Rodrigo Fernandes Emerson Falcão ganhou assinatura e Cleiton Silva ganhou assinatura aí sim monstro Juliano Caju curte Massacration isso aí tem que organizar a casa dos miners tipo BBB Caju vai gerenciar a galera você tá louco porque isso aí tira o porrada e bomba vai dar briga galera chegando aí a 3 horas e 12 de live 222 pessoas assistindo a live queria agradecer todo mundo participando aí obrigado pela galera que colaborou aí com o live isso ajuda muito gente aí continuar fazendo esses investimentos loucos que nós estamos fazendo quando ninguém tá investindo não é continuar comprando placa e fazendo caramba quatro mais louco que o Batman obrigado todo mundo aí obrigado pelas assinaturas de presente galera deu Master tamo junto sempre você é monstro né e agradecer a vocês segunda-feira que vem temos outra live nos vemos no canal aí e o Discord galera tá passando aí o site e o Discord passando aí na tela ó sempre acessem muita informação e o Discord a galera não para beleza Caju você faz alguma assessoria eu não faço assessoria quem faz quem eu recomendo aí fazer assessoria quando quer ou é o Vandy que tá aí Vanderson ele falou bobagem na live agora aqui ó Vanderson Campo Gorgs e o Moisés também é outro que eu indico sempre fazer consultoria pessoas que eu confio você pode confiar em passar carteira etc e tal e não vão fazer nada de errado com você então pode procurar eles lá no Discord ó o Azul do Fusca tá aí caladinho o quê? deve tá bêbado já o Azul do Fusca show Caju parabéns pela live fera como sempre excelente semana a todos valeu Medians um abraço vamos lá aí ó Rodrigo Fernandes agradecendo aí a assinatura tamo junto fiz uma assessoria com o Cian ele configurou o meu Aziz o Cian é monstro o Cian tá sumido nasceu o filhinho do Cian então ele tá meio off obrigado a todos aí vou encerrar a live tô doido pra ir no banheiro de novo tomando aqui o trem e a gente vai se falando fui com o Cian tchau 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 A CIDADE NO BRASIL